E aí, Tiago Fontes, canal Vascaíno Serrado, voltando com as lives, né, no sábado, sábado passado foi às 18 horas, hoje, como tem um jogo daqui a pouco, a molecada da copinha que vem arrebentando aí, joga contra o Aldax, né, então a gente vai ficar ligado no jogo daqui a pouco, pelo menos os moleques estão dando alguma alegria pra gente, já que o time profissional é só tristeza e notícia ruim, né. Hoje, eu tô com um convidado especial, doutor Gustavo Lopes, que é um cara que entende tudo aí de direito esportivo, eu fui ver o currículo do doutor, eu tomei um susto, falei, ônibus do céu, mas é tudo isso, ainda mandou um resumo pra eu poder colocar na descrição da live, mas o cara entende pra caramba do assunto, também vi ele lá no Atenção Vascaínos, vi ele no Careca Vascaíno, vi ele em outras lives aí falando do assunto, acho legal, falando da SAF, né, acho bacana porque agora a gente tem ela em andamento, né, tem um cruzeiro, já fechou o negócio, a parada já tá andando com muitos problemas, né, muitos percalços, a gente vai conversar sobre como tá essa SAF no Cruzeiro, no Botafogo, Botafogo que tá em um estágio diferente, enfim, vamos falar um pouco sobre SAF, daqui a pouco vem o Sérgio Frias também, grande Benemérito do Vasco, que vai dar ali um panorama de como tá esse processo dentro dos conselhos, o Conselho Deliberativo e o Conselho de Benemérito, como é que tá essa situação internamente, pra gente poder discutir um pouquinho aqui sobre esse assunto e uma live muito rápida aqui antes do jogo, uma horinha de live bem dinâmica, bem legal, então já vou começar dando boa tarde pro doutor Gustavo e agradecer a presença aí, muito legal ter ele aqui no canal. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Tiago, boa tarde, vascaínos, boa tarde, web espectadores ou youtuber espectadores, é uma alegria estar aqui, é um tema muito legal, muito interessante, que tá em voga, que tá acontecendo, que é uma realidade. Aqui em Minas, a gente tem a situação do Cruzeiro, que tem sido extremamente polêmica em razão de alguns pontos ou atitudes tomadas pelo atual gestor, que é o Ronaldo, né, o fenômeno, então o Cruzeiro tá servindo um pouquinho de laboratório pra que os clubes possam entender qual é a mentalidade de quem vem pra investir. É, eu acho que a palavra, você foi lá no cerne da questão, esses times que estão entrando na SAF agora, como é algo novo no Brasil, e a gestão, né, os diretores do Vasco estão brigando pra tornar isso viável, eles falam, eles não usam esse termo laboratório, eu também concordo, acho que os clubes que entrarem agora vão ser meio que um laboratório, muita coisa vai ser reajustada depois dessas experiências, vamos dizer assim, já a gestão, eles falam em pioneirismo, em chegar na frente, em estar adiantado no processo, e eu acho que não é bem assim, tanto que eu vi uma matéria do secretário de Fazenda e Planejamento do Rio de Janeiro, o Pedro Paulo, e ele fala a respeito do assunto, ele é botafoguense, ele é botafoguense, ele é a favor do clube empresa da SAF, era a favor do Botafogo se tornar uma SAF, mas foi contra completamente tudo que aconteceu no Botafogo, ele achou que foi de forma muito precipitada, tem até uma fala dele que ele disse que essa primeira onda de investidores, eles estão se aproveitando da fragilidade dos clubes, né, então as propostas estão sendo muito aquém do que realmente vai ser logo em breve, né, no médio e longo prazo, com clubes mais organizados, ele citou até o Atlético Paranaense, que é um clube que financeiramente é organizado, até a estrutura do futebol, e ele quer se tornar uma SAF e provavelmente deve fazer isso de uma maneira mais segura, com valores diferentes, e ele inclusive chega a falar que esses dinheiros, eles servem para viabilizar um fluxo de caixa no curto prazo, mas que isso no longo e médio prazo não resolve nada para os clubes, que as dívidas são muito grandes, então é isso que eu entendo dessa forma também, eu acho que os clubes que estão entrando agora estão meio que um, são ratos de laboratório, estão meio que cobaias desse novo sistema, que eu acho que não tem nem, não tem nem consistência jurídica ainda para a implementação dessa, dessa, dos clubes empresa, né, da SAF no Brasil, mas isso aí quem vai falar é o doutor, então boa tarde aqui para o, o meu amigo Sérgio Frias, está sempre aqui, sempre solícito com a live, sempre solícito com o canal, agradecer a todos que estão chegando aí, quem quiser já vai deixando o joinha, o like para ir o YouTube indicando para outros vascaínos, boa tarde Frias, um assunto aí que tem sido bem falado, não só no Vasco, acho que no futebol no Brasil está sendo bem falado, principalmente agora com a venda do Cruzeiro e a polêmica com o Ronaldo, agora o Botafogo, enfim, boa tarde, vamos falar de SAF, né? Boa tarde Thiago, boa tarde Gustavo Lopes, um prazer tê-lo pela primeira vez, numa live em conjunto, um abraço a todos aqueles que assistem, ouve essa live, e vamos falar de SAF, vamos falar de todas as preocupações inerentes a ela, e vamos nos lembrar dos modelos que não deram certo, vamos nos lembrar do que está acontecendo agora com o Cruzeiro e Botafogo, que eu lamento profundamente pela grandeza que tem o Cruzeiro, pela grandeza que tem o Botafogo, apesar de vascair no que sou, e também passar essa mensagem para o público, não só dos riscos, como da temeridade de uma lei que surgiu, quer dizer, que foi regulamentada há quatro meses, há pouco mais de quatro meses, e que os clubes que entraram, da maneira como entraram Cruzeiro e Botafogo, acabam sendo, como foi dito aí, cobaia delas, e cobaia de toda essa estrutura de clube empresa no Brasil. Beleza, bom, primeiro, vamos começar a iniciar esse assunto, que eu acho que é bem legal, eu vou já entrar, antes de tocar no Vasco, o que está acontecendo dentro dos conselhos, e isso o Frias vai trazer para a gente, o Sérgio Frias, eu queria que o doutor, desse uma panorama, que é assim, desse uma, fizesse uma análise, do que está acontecendo no Cruzeiro, no Botafogo, o que você vê de pró, só de legal, de positivo, e o que você vê de arriscado, de temeroso, por exemplo, o Ronaldo veio a público agora há pouco, dizer que, a cada gaveta que ele abre dentro do Cruzeiro, é um susto, é uma, é, é algo de negativo, e existe uma cláusula, que ele pode desistir, né, ele pode desistir do negócio, até quando essa cláusula, ela é levada, nos clubes, né, o investidor, ele pode desistir, desde que, não comece a aplicar dinheiro, como é que funciona isso, e o que você está vendo de positivo e negativo, nos dois casos? É importante dizer, antes de qualquer coisa, que o clube empresa, a figura do clube empresa, ela não foi inventada, pela lei da SAF, o clube empresa já existia, o que a SAF cria, é uma, é uma, formalização jurídica, específica para o futebol, então, antes, os times de futebol, poderiam ser limitada, sociedade anônima, sociedade comandita de participação, micro-preendedor individual, enfim, poderia ter, qualquer formatação jurídica, já, pré-existente no direito empresarial, com a lei da SAF, criou-se, a figura jurídica, a formalização jurídica, de sociedade anônima do futebol, que é exclusiva, para, os objetos sociais, que trabalhem com o futebol, é interessante, que a gente tenha observado no Brasil, que, quem tem buscado, se transformar em SAF, não tem buscado, por entender, que aquela, é a melhor formatação, para se constituir, como, time de futebol, se tem buscado, como forma, de tirar a corda, do endividamento do pescoço, então, o Cruzeiro, e o Botafogo, que são os dois primeiros, exemplos, pelo menos, dentre aqueles grandes clubes, esses clubes, estão, estavam ou não, estão, com a corda no pescoço, com o hiperendividamento, e buscam, por meio da lei, da sociedade anônima do futebol, a forma, de concentrar, as execuções, e pagá-las, por meio, de um percentual, do seu faturamento, ao longo de seis anos, prorrogáveis, por mais quatro, então, a sensação, que eu tenho, nesse primeiro momento, é que, a busca, pela, pela constituição, de uma sociedade anônima do futebol, por Cruzeiro, e por Botafogo, não, tem sido, uma escolha, serena, tem sido, uma escolha, com base, na idealização, de um salvador da pátria, e aí, a gente tem que tomar cuidado, por quê? Vamos pensar no Cruzeiro, o Cruzeiro já é uma realidade, o Ronaldo, ele compra o Cruzeiro, por 400 milhões, de reais, mas, não só, Cruzeiro tem uma dívida bilionária, que, a SAF, assume, como corresponsável, então, na verdade, o Cruzeiro, ele vai custar, para o Ronaldo, ou para o grupo de investidores, que estiver por trás, um bi e meio, porque ele vai ter que sanear aquilo, para trás, ainda que ele tenha, o time de futebol, para girar, e fazer recursos, para pagar esse um bi, ele vai ter que pagar, e o clube, a associação, recreativa, Cruzeiro, esporte clube, ela vai continuar existindo, com seu objeto social, de clube social, de piscina, de peteca, aqui na geral, esse pessoal joga muito a peteca, de sauna, vai continuar existindo, mas vai se desincumbir, daquela dívida, do futebol, do futebol profissional, e aí vem o grande risco, Ronaldo não veio, para Belo Horizonte, para subir, o Cruzeiro de patamar, Ronaldo não veio, para Belo Horizonte, preocupado, com o resultado, desportivo do Cruzeiro, Ronaldo vem, a Belo Horizonte, com os investidores, que eu acredito, que ele não está sozinho nessa, com o objetivo, de usar o Cruzeiro, a grandeza histórica, do Cruzeiro, para formar atletas, vender atletas, e ter lucro, se o Ronaldo, no final de 2022, permanecer com o Cruzeiro, na segunda divisão, mas conseguir vender, dois, três atletas, e fazer dinheiro com eles, o resultado do ano, será positivo, se o Ronaldo, subir o Cruzeiro, para a primeira divisão, e não conseguir vender, nenhum atleta, e fechar no vermelho, para os investidores, o resultado será negativo, então, essa é a grande chave, Doutor, é mais ou menos, o que aconteceu, com o Bragantino, deixar de ganhar título, mas conquistar o objetivo, percebe-se claramente, que o Red Bull Bragantino, da reta final do campeonato, ele, começou já a olhar, para o mercado, e o Bragantino, por muito pouco, fica de fora da Libertadores, que ele dá, uma desaquecida, na reta final do Brasileirão, porque o objetivo, do Red Bull Bragantino, é estar na primeira divisão, como vitrine, e para fazer transferências, tanto que o principal jogador, do Red Bull Bragantino, foi vendido, claro, foi vendido, muito pouco tempo, antes, de começar o campeonato, o Bragantino, tem colhido, bons resultados, e aí, o Bragantino, é um bom exemplo, por um lado, mas não se encaixa muito, no Cruzeiro e Botafogo, por uma questão, o Bragantino, era um clube, que estava, literalmente, fadado, ao papel, secundário, no futebol, ou seja, tudo que viesse ali, seria lucro, e é um clube, que não tem a torcida, que tem Cruzeiro e Botafogo, a torcida do Cruzeiro, com a saída do Fábio, que do ponto de vista empresarial, foi a medida correta, a torcida do Cruzeiro, já se enojou, já não ficou satisfeita, já cancelaram, títulos de sócio, torcedor, já foram para a porta, da sede do clube, isso é outra coisa interessante, que com o clube e empresa, não adianta ir para a porta, da sede do clube, fazer pressão, porque o investidor, nem lá está, o Ronaldo vem em Belo Horizonte, uma hora, então não adianta ir lá fazer pressão, que vai adiantar nada, para o investidor, o que vai valer, são números, é planilha, deu resultado financeiro, tudo bem, não deu, está errado, é isso, o Ronaldo não vem a Belo Horizonte, para ganhar título, o cruzeirense tem que ter essa ciência, o Ronaldo vem a Belo Horizonte, para transformar o cruzeiro, em uma máquina de negócios, que é um modelo diferente, do que o Atlético tem seguido, o Atlético tem um grupo de investidores, que são apaixonados pelo clube, que estão sim querendo retorno, tanto é que venderam agora, a zaga do Atlético, foi desconstituída, o Natan está para ser vendido, vai ser, o Alonso foi vendido, eles desmontaram a zaga do Atlético, para ter lucro, para receber um pouco, daquilo que foi investido, mas não é esse o objetivo, dos quatro R's ali, do conselho, que coloca dinheiro no Atlético, o objetivo é fazer o Atlético ficar grande, porque eles são, acima de tudo, torcedores, então é essa chave, que o torcedor tem que ter consciência, o investidor, não tem para subir o clube de patamar, ele vem, para, aproveitar do histórico do clube, para conseguir, capitalizar em cima disso, e ganhar dinheiro. Boa, deixa eu mandar só uns alôs aqui, para o Patrick, que está sempre apoiando o canal, o Diogo Santos, mandou um alô aí, acho que ele estudou contigo, eu vou, daqui a pouco eu vou, vou mandar uma mensagem, que ele me mandou aqui no privado, tem uma pergunta, o Mauro Magliano, o Eduardo do Resenha com Almirante, o Eduardo do Opinião Vasco, um abraço aí, para Maria Antônia, que está assistindo aí também, e acho que o pai dela, pediu para a gente dar um alô, para ela, que é Vascaína. Frias, alguma pergunta, ainda nesse, 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 nesse tema, cruzeiro e Botafogo, alguma dúvida, que você queira tirar com o doutor? Na verdade, tem alguns comentários, o cruzeiro e o Botafogo, eles, o tamanho da história, que o cruzeiro e o Botafogo tem, já é algo impensável, o Botafogo e o cruzeiro, fazerem o que fizeram. Essa questão, que está sendo muito levantada, pelo público, tanto o torcedor do cruzeiro, e mais ainda do Botafogo, não, o Botafogo não foi vendido, por 400 milhões de reais, ele foi vendido, por 1 bilhão e 400, porque o Botafogo, o, 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 a SAF passa a ser devedora, solidária, e isso aí, causa uma certa confusão, para o torcedor, pelo seguinte, primeiro, porque você tem uma dívida, supostamente, teoricamente, de 1 bilhão, evidentemente, que se você for pagar essa dívida, dependendo da verba que você tem, você vai pagar muito menos, do que o valor dela, se fosse o caso, se você tivesse esse dinheiro, em mãos, no clube, você dá para um clube de futebol, através de um empréstimo, por exemplo, um fundo de renda fixa, do exterior, 1 bilhão, ele não vai gastar 1 bilhão, se a dívida for 1 bilhão, ele vai gastar 500, e vai ficar com 500, isso já é um ponto, então, quando você entra com um clube, dizendo, eu sou devedor solidário, alto lá, e aí, há uma outra preocupação, que quando você chega no décimo ano, se você passa do sexto, e consegue pagar os 60%, quando você passa do décimo, ele passa a ser devedor subsidiário, ou seja, a SAF passa a ser devedora subsidiária, e aí é que vem a questão, vamos dizer o caso do Vasco, meu caro Gustavo, o Vasco, faz um acordo, a SAF entra, paga lá um determinado valor, e o patrimônio, não, patrimônio Vasco ninguém mexe, São Januário, é do Vasco, não vamos colocar nesse negócio, etc. Passa 10 anos, o Vasco não tem como pagar a associação civil, e a SAF é subsidiária, qual é a consequência natural? É que esse patrimônio do Vasco, que você não consegue pagar, ele vai acabar, indo como parte do pagamento, através da SAF, ou seja, a SAF recebe o patrimônio, e vai, evidentemente, efetuar o pagamento, da forma como achar mais adequada, dentro do trâmite legal. Então, esse é um ponto, que eu queria que você falasse, para o público, por gentileza, a respeito dessa questão, do devedor solidário, dessa conta que se faz, não, não foi vendido por 400, foi vendido por 1 bilhão e 400, que na minha ótica, é uma falácia, e sobre a questão, de você ser solidário, e depois de um determinado tempo, ser subsidiário. É legal, é bom que se diga para a turma, a diferença de solidário e subsidiário, né? O solidário deve junto, então, nesse momento, e aí, quando a gente fala em SAF, clube também, fica aquela confusão, vamos pensar em CNPJ, eu tenho o CNPJ da SAF, e o CNPJ do clube, ambos vão dever juntos, ao longo deste período, e vão pagar, nos termos da lei. Como a lei autoriza o pagamento? Por meio de um procedimento de concentração de execuções, as execuções ficam concentradas, cria-se ali uma espécie de comitê de credores, e todo mês, do dinheiro que entrar na SAF, tira 20% do dinheiro que entrar na SAF, se der lucro, tira 50% do lucro do clube, vai para esse bolo para ir pagando. Passados seis anos, pagou 60%, pode prorrogar por mais quatro. Não pagou 60%, a dívida volta inteira, ou, se chegar no final dos dez anos, ela volta inteira, e aí, esta dívida que era junto dos dois, ela se torna subsidiária. O que é subsidiária? O clube e associação, o CNPJ deve primeiro, se ele não der conta de pagar, chega na SAF. O clube fica de escuro. E o clube tem algum patrimônio. Esse ponto, por isso que eu digo que, muitas vezes, escolher virar SAF, no desespero, pode não ser tão vantajoso. Porque você tem aquela sensação, de alívio imediato, mas que em médio, ou longo prazo, seis anos, para mim, é médio prazo. E dez anos nem é tão longo assim. Ó, dez anos passa assim. Nesse médio prazo, médio, médio para longo prazo, o clube pode voltar para uma situação que pode fazer com que ele acabe. Porque vamos pensar no Vasco, você está falando do Vasco. O Vasco tem uma dívida, vira SAF. A SAF não dá conta de pagar ao longo desses dez anos. A dívida volta daqui a dez anos. A SAF, o que ela tiver de patrimônio, claro, e aí eu vou falar com quem é da área, se eu sou do jurídico da SAF, eu não faria patrimônio em nome da SAF para não correr os riscos com esse meu patrimônio depois. Eu terei o clube de escuro, mas se o clube não der conta, vem pra mim. Então, eu já não faria patrimônio. O patrimônio é imobilizado, né? O clube fica na frente dessa dívida e vai lá, penhora São Januário, São Januário vai a leilão, o clube social do Vasco lá pode a leilão, dentre outras coisas. Não deu conta de pagar, vem na SAF? O que o administrador da SAF vai fazer, gente? Já botei o que eu tinha de botar. Decreto falência. Decretou falência, o CNPJ morre. Falência é a morte da pessoa jurídica. Morreu, tem que começar de novo. Pra começar de novo, como é que é? No caso, por exemplo, do Vasco, vai lá pra terceira divisão do Carioca, vai ter que começar com o nome um pouquinho diferente, o novo CNPJ, e aí é começar do novo, do 0, 0, 0, 0, 0, com a marca, um pouco da tradição, e começar de novo. Então, pensar na SAF como uma forma de dar um alívio imediato, sem ter um plano B, sem olhar pra frente, pode significar a morte, o fim do clube. Isso já aconteceu. O Rangers da Escócia, aconteceu isso. E aí eles começaram a remar de novo com a escócia. O que, venhamos e convenhamos, é um campeonato muito menos competitivo que o nosso. O Vasco, o Cruzeiro, tiveram dificuldade com o que já tem de passar da B pra A. Agora imagina começar lá atrás no campeonato superioca, pra em três anos chegar na primeira divisão do campeonato superioca, se fosse o Rino, pra conseguir uma vaga na Série B do outro ano, quer dizer, quatro anos pra entrar em séries internacionais, pra depois remar pra C, pra B, pra A. Pelo menos sete anos de prisões superiores. E se tem dificuldade de gastar recursos agora, imagina na terceira divisão superioca. Então, a escolha de ser solidariedade anônima pessoal, ela tem que ser muito bem pensada. Ela não pode ser pensada como um alívio imediato, algo meio que mambembe pra resolver aquele problema daquele momento, mas que pra frente não funciona. Outro ponto legal que a gente comentou é sobre a dívida. O pessoal da sociedade anônima, Sérgio, sinceramente, eles não vão pegar, pelo menos, não a formatação que está acontecendo no Fortas Zero hoje. Pode até ser que venha um fundo de fora aí, como o Fortas Zero Unifesto, que venha com 500 bilhões da mão, vou pegar esses 500 bilhões, vou chamar todos os credores, vou negociar, vou pagar 50%. Mas, pelo que se está desenhando, tanto de cruzeiro quanto de lota fogo, esses caras vêm pra colocar 40 milhões pra fazer o negócio tirar como capital de giro e pra tentar pagar a dívida com o dinheiro o que esses 400 milhões vão gerar. Porque se esses 400 milhões não gerarem dinheiro, sabe o que esses caras vão fazer? Pegar o chapéu deles, dar três tapinhas nas costas da associação e vão embora. O Ronaldo deu uma entrevista muito franca aqui em Belo Horizonte e o constrangimento dele da entrevista foi tão grande que fizeram menos com ele falando e ele pensava muito pra falar e muito cuidadoso, mas extremamente constrangido pra falar umas verdades que ele tinha que falar ali naquele momento e aí perguntaram pra ele você pensa em desfazer um negócio? Ele falou, olha, eu não penso em desfazer, mas cada gaveta que a gente abre é uma surpresa. Pode chegar na hora que a pessoa, opa, peraí, é inviável. E ele assume o Cruzeiro, gente, sem fazer uma due diligence. O que é uma due diligence? É um estudo prévio da empresa que se vai adquirir e que se levanta todo o risco financeiro dela. Então se faz ali um estudo de todas as ações noticiais, qual o risco de cada uma, todas as execuções que já existem, qual o risco de cada uma, todos os funcionários, qual o risco trabalhista de cada um pro cara saber onde ele tá pisando. Isso não foi feito no Cruzeiro. Eles estão descobrindo isso com o carro andando. Acredito que no Botafogo não foi feito e na modalidade que o Vasco pretende implantar, e aí é legal dizer, a modalidade que o Vasco pretende implantar é um pouco diferente daquela de Cruzeiro e Botafogo. O que Cruzeiro e Botafogo fizeram? Fizeram uma cisão. Dividiram a instituição em duas. Uma para os associados recreativos e outra para o futebol profissional. Então o Vasco e o Cruzeiro fizeram isso. Vão vender a do futebol profissional para o terceiro e vão ficar com a parte recreativa. O Vasco ao que tudo indica pelo que se aprovou pode ser que mude ele vai fazer como uma subsidiária do clube recreativo. Então o clube recreativo ele inicia como dono de 100% do Vasco e vai usar a SAF para tentar o próprio clube recreativo gerir o Vasco caso não apareça o investidor. Então a formatação que o Vasco busca num primeiro momento ela é um pouquinho diferente daquela de Cruzeiro e Botafogo. Talvez até um pouco mais segura porque o Cruzeiro e Botafogo eles viram SAF já avisando que vão virar SAF para vender o Cruzeiro 90% das ações. O Botafogo eu não sei. O Vasco num primeiro momento ele pretende virar SAF ou seja criar um novo CNPJ mas não para vender para gerir os próprios dirigentes que fizeram com que o clube chegasse nessa situação para gerir essa SAF. Então o Vasco ele tem trabalhado numa linha um pouquinho diferente o que dá ideia de que a ideia do Vasco é ganhar um fôlego para o pagamento das dívidas não ter penhora em conta não ter bloqueio em conta e conseguir fazer girar o que ele tem ali. A verdade é que não importa se é SAF ou se é o menos importante. O mais importante é fazer como faz aí na sua economia doméstica. Ganhei 100 eu só posso gastar 100. Ponto. É assim que tem que funcionar. Não adianta eu ganhar 100 gastar 150 com a expectativa de ganhar alguma coisa e no final isso não vai funcionar. A conta em algum momento para de fechar. O Cruzeiro está pagando uma conta muito cara por isso. Talvez os clubes maiores ou mais conhecidos sejam o clube que paga a conta mais cara em razão desse entendimento e o Cruzeiro gente já era para ter entrado nesse furacão que ele entrou há 6 anos atrás. Não entrou porque foi campeão brasileiro 13 campeão brasileiro 14 entrou um dinheiro que não estava no orçamento pelo título depois ele ganha dois títulos na Copa do Brasil 16, 17 ou 17, 18 também entra um dinheiro que eles não estavam contando e aí quando o Cruzeiro vem no ano que ele cai ele já faz um planejamento contando com premiação de grandes conquistas. No orçamento do Cruzeiro do ano que o Cruzeiro é rebaixado o orçamento do Cruzeiro previa uma premiação de vice-campeão da Copa do Brasil e aí a conta não fechou. O Cruzeiro previa uma premiação de quartas de final de Libertadores e a conta também não fechou. E aí o Clube entrou nesse furacão que ele desesperadamente tenta sair mas não consegue. Logo repito independente da constituição jurídica que se tiver o mais importante é gestão profissional e gestão verdadeira. A situação é essa. Eu tenho 100 eu só posso gastar 100 nem o real mais. Deixa eu primeiro agradecer só agradecer o Costa aqui aí você pode até falar a respeito sobre a resposta né o Costa Lima contou que sinceramente eu ainda não sei se essa galera salobra e amadora é incompetente ou ao extremo ou se são malucos mesmo maldosos maldosos mesmo então caiu Costa Lima grande abraço do Costa você acabou respondendo a pergunta que era do Diogo lá do que é o Diogo do seu gestor gigante né ele falou que estudou contigo no curso de gestor de futebol do Felipe Jimenez né e a pergunta era essa veja ele fala aqui ó as modalidades da SAF existe a cisão e mais duas e mais duas outras o Vasco está montando uma SAF abaixo do CNPJ do clube essa não é atrativa a investidores pois não possui total autonomia acho que foi até é a ideia a priori lá no Cruzeiro né eles não queriam passar o controle de mais 50% mas viram que não tinha não conseguiram investidores o negócio não mudou e eles mudaram né foi assim pode falar Fri você queria comentar não porque evidentemente nós estamos aqui vivenciando as coisas no Vasco do dia a dia não só daquilo que sai na mídia convencional mas do todo do clube e quando se fala quando foi dito e foi dito evidentemente pelas informações que o Gustavo tem a do Vasco é um modelo diferente é um modelo diferente até a página 2 porque na verdade você diz assim preferencialmente você ter 100% ou seja no próprio no próprio planejamento ou seja preferencialmente não é certo e é só ver o exemplo do Cruzeiro o Cruzeiro de fato tinha a mesma ideia de que ele controlaria mas que no final das contas na pressão acabou dando 90% do clube para a SAF do futebol do clube para a SAF e uma outra questão em relação ao Cruzeiro eu me lembro quando eu estava no Vasco em 2016 eu achei muito estranho em 2015 perdão em 2015 quando eu vi a folha salarial do Cruzeiro em relação a folha salarial do Vasco eu olhei a folha do Cruzeiro não pode ter essa folha salarial eram dois clubes que tinham uma folha salarial totalmente contra aquilo que normalmente deveriam faturar ou que nós imaginamos que eles faturariam era o Cruzeiro e o Internacional Internacional se dizia com uma dívida de 300 milhões de reais em 2016 caiu para a segunda divisão apareceram 700 milhões de reais no ano seguinte foi só trocar a direção e apareceram 700 milhões de reais e no caso do Cruzeiro foi uma insistência e quando chegou em 2018 na queda aí você abre e vê tudo o que está acontecendo então de fato é um problema muito sério quando você não apresenta a realidade mesmo que está acontecendo no Vasco por exemplo o que ocorreu quando houve no Vasco uma troca de gestão em 2008 que saiu o Eurico Miranda e entrou o Roberto Dinamite o Vasco ele vendeu uma ideia de que ele estava equacionando o clube então nos três primeiros anos os balanços que saíam no Vasco eram balanços que mostravam o Vasco está numa situação melhor aqui inclusive o Vasco chegou a ganhar prêmios etc quando chegou em janeiro de 2012 a época era o Nelson Rocha que era o segundo vice-presidente jurídico e havia sido perdão o segundo vice-presidente administrativo e havia sido vice-presidente de finanças e ele afirma que o Vasco deve mais ou menos 250 milhões de reais quando ele sai no fim do ano por questões ligadas à política do clube embora dentro da própria gestão aparece a dívida de 500 para 600 milhões e aí quando você vai terminar em 2014 ela está em 688 milhões então houve praticamente quase que triplicou a dívida do Vasco em 6 anos e 5 meses e isso chega para o público muitas vezes muito tarde então o público ele olha ele não está sabendo que a situação é assim quando ele olha a situação e no Botafogo foi a mesma coisa quando saiu o presidente do Botafogo me esqueci o nome que era um dentista ele saiu e a dívida do Botafogo foi para a estratosfera quando houve a saída dele embora o Botafogo tenha chegado a Libertadores tenha ganho alguns títulos de Carioca agora uma questão que eu queria saber da tua opinião é a seguinte você fala na lei de receita corrente usa-se essa expressão receita corrente e essa receita corrente me dá a sensação baseado até no direito público que você seria entre o saldo de receita e despesa ou seja você vai dar 20% daquilo que você que você faturar mas não é uma receita bruta uma receita líquida que você vai dar ali e tirar 20% e se você tem que chegar a 60% do teu débito em 6 anos isso é uma conta nós estamos falando de contas difíceis de fechar é uma conta dificílima de fechar concorda? eu acredito que essa conta não vai fechar se a gente pegar por exemplo vamos pensar no 1 bilhão de reais do Cruzeiro se eu dividir 1 bilhão de reais em 120 pessoal que é bom de conta se eu pegar 1 bilhão de reais e dividir em 120 meses isso se eu congelar a dívida vai dar o que? é uma conta que o Cruzeiro vai ter que faturar que ele precisar faturar mensalmente para pagar 1 bilhão de reais em 120 meses é uma fortuna porque ele precisa pagar folha de pagamento ele precisa pagar logística de viagem ele precisa pagar os custos básicos ali da entidade é uma conta muito difícil de bater e muito difícil de fechar eu acho que o Thiago fez a conta ali depois você fala pra gente quanto que deu rapaz é muito zero 1 bilhão dividido por 120 deu 8.33 353 é isso aí é 830 é 833 833 então 833 mil 833 mil por mês por mês por mês é 1 milhão de reais só de pagamento de dívida por mês então se a gente pensar que 1 milhão seria 20% quanto que ele tem que faturar pra poder sobrar esse 1 milhão é uma conta muito difícil de fechar e que repito quem vem como investidor ele não vem com aquele compromisso com a torcida de ganhar título de resolver o problema ele vem pra tentar salvar o clube ok mas mais do que tentar fazer dinheiro o que o Ronaldo vem fazer no Cruzeiro foi e repito eu não acredito que ele está sozinho ele tem outros investidores por trás o que o Ronaldo vem fazer no Cruzeiro é fazer com que as pessoas que confiaram nele colocaram esses 400 milhões retirem esses 400 milhões com ágio com lucro com valores a mais ele não veio aqui preocupado em pagar esse um bi porque se no final de 10 anos ele não pagar ele vai dar 3 tapinhas vai decretar falência ou vai pedir uma recuperação judicial para ganhar mais um fôlego vai dar 3 tapinhas nas costas do clube recreativo e vai embora e vai deixar para trás todo o passivo e todo o problema esse é o grande ponto esse é o grande cuidado e o Sérgio falou muito bem o Cruzeiro ele tenta se manter no controle para isso não acontecer agora quem é um investidor louco que vai colocar dinheiro para que as próprias pessoas que quebraram o clube utilizem esse dinheiro é óbvio quando o Cruzeiro anunciou que venderia 49% eu falei isso em várias lives em sala de off gente o Cruzeiro não vai conseguir investidor a não ser que ele que ele faça uma baita campanha na torcida e a torcida compre aí pode até ser né o Cruzeiro tem aí pelo menos 6 milhões de torcedores talvez a torcida consiga juntar e a torcida compre 49% pode ser mas se for um investidor o cara frio objetivo e vai em busca de lucro esquece aí o Rony está até corrigindo que dá 8 milhões por mês obrigado 8 milhões eu me mantive calado porque eu não queria mostrar eu falei 8 milhões eu sou do direito para não ter que fazer conta eu faço análise com a conta pré-feita então 8 milhões ou seja piorou 8 milhões hoje é praticamente a folha do Cruzeiro quando o Ronaldo chega que ele não está dando conta de pagar e ele veio com o objetivo de baixar para 3,5,4 vocês terem uma ideia da grandeza dos 8 milhões do que que são 8 milhões de reais por mês só para pagar é só para pagar a dívida não é para subir o clube de patamar não é para contratar ninguém é só para pagar o que ficou para trás e esse é o grande desafio o Vasco eu acredito sinceramente que a ideia do diretor do Vasco não é necessariamente buscar investidor é tentar ganhar um fôlego para pagar essa dívida e olha só os dirigentes contam muito penso eu com mudanças legislativas futuras os dirigentes contam muito que na hora H o poder público vai dar um jeito de não deixar o Vasco fechar as portas de não deixar um cruzeiro fechar as portas porque historicamente quando os clubes estão numa situação muito problemática vem um Profute vem o sistema especial de referenciamento de NSS aí vem uma mudança na lei Pelé para facilitar para os clubes então na minha cabeça os dirigentes estão pensando assim opa vamos apagar o incêndio do dia ah daqui a 10 anos até lá tem muita água passada deba da ponte até lá aparece uma coisa nova aí a gente dá um jeito eu sinceramente acredito que o pensamento seja esse eu vou apagar o incêndio do dia e daqui a 10 anos vai mudar governo vai que entra um presidente um governador vascaíno lá me ajuda vem um deputado muda a legislação o pensamento que eles têm pelo menos no caso do Vasco que o que o Cruzeiro tinha era esse só que o Cruzeiro não conseguiu tocar isso adiante porque o Cruzeiro chegou num ponto de antecipar tudo que tinha para antecipar e não ter um real em caixa então se o Ronaldo não compra o Cruzeiro agora o Cruzeiro não ia conseguir julgar o governado mineiro vocês terem uma ideia tem uma discussão aqui em Minas Gerais agora sobre o direito de transmissão o governado mineiro tem 12 clubes 11 fecharam com a Globo agora fizeram um contrato com a Globo o Cruzeiro não por quê? porque no ano passado o Cruzeiro precisou de um dinheiro por causa dessa questão de transferência bateu na porta do Vitório Medioli que é prefeito do município aqui da Grande BH Betim mas que tem um grupo de comunicação aqui que chama sempre editora que tem uma rádio que é a Rádio Super e o jornal de maior circulação em Minas que chama O Tempo falou Medioli eu preciso de 4 milhões ele tudo bem eu te dou os 4 milhões e esses 4 milhões eu vou usar para comprar os direitos e transmitir os jogos do Cruzeiro com o mandante no campeonato mineiro o Cruzeiro pegou esse dinheiro e gastou então o Cruzeiro antecipou tudo o que eles podiam antecipar por nós foram na entrevista gente o Cruzeiro tem uma necessidade de 90 milhões anuais o orçamento do ano é 60 só que 60 foi antecipado no ano passado desses 60 eu tenho 0 reais então o Cruzeiro foi no desespero então a SAF não veio para ser utilizada como tábua de salvação a escolha de virar SAF tem que ser uma escolha estudada é vantajoso para o momento e principalmente para o futuro virar SAF sim é vamos virar não é então vamos segurar como associação essa é a análise que tem que fazer porque as pessoas jogam para o turma vamos virar SAF e aí cria uma grande cortina de fumaça e esconde aquilo que que tá claro ali que tem que ser mostrado qual que o clube está travou não sei se a minha internet estou vendo o Márcio dizendo aqui que são 8 milhões e 300 mil reais por mês cara é muita grana 8 milhões dá 20% de quanto aí de quanto aí Frius dá de 500 milhões é 20% de 500 8 vezes 5 40 400 milhões então o clube teria que faturar 40 milhões perdão 40 milhões teriam que faturar 40 milhões por mês para pagar os 8 milhões acho que o clube que fatura 40 milhões por mês hoje é o Flamengo no Brasil que tem um orçamento aí na casa de 400 e 500 milhões é o único clube que fatura 40 milhões por mês ou seja se a gente pegar nos 40 clubes série A e série B 39 nem Atlético nem Palmeiras que tem mecenas diga-se de passagem deram sorte de terem torcedores multimilionários que resolveram eu falo que brincar de manager de futebol manager real que nem Atlético e Palmeiras conseguem pagar 8 milhões e 300 mil reais por mês pensando em ter que faturar 40 milhões dentro do mês então a situação é muito crítica e muito complicada e tem que ser pensada tem dois tem o Márcio Azevedo está aí confirmando também aquilo que era um milhão dividido são 8 milhões e 300 mil por mês o meu amigo Costa Lima mais uma vez esses 80 milhões ano representariam uma receita líquida de mais de 400 milhões ano temos hoje uma receita bruta menor que 200 milhões então está aí o Costa só um recado um abraço para o Romário e o Uriel que o João Batista falou para dar um alô é o filho e sobrinho que curte o canal e lembrar que daqui a pouco tem um vaso na copinha contra o Aldax um jogo de mata-mata e o Zé do Radinho vai estar transmitindo que é uma figuraça quando sai gol toca cavaquinho canto hino muito bacana mesmo então vamos curtir o Zé do Radinho lá dar uma moral para ele tem duas situações que eu acho que iludem o torcedor vascaíno e eu até inclusive me apego a uma delas que é ah se o clube virar empresa acabou a interferência de gestores acabou a interferência política dentro do Vasco no meu caso é o Vasco só que pelo que estão falando a gente vai virar empresa para ficar sendo gerido pelas pelas mesmas pessoas então não vai mudar absolutamente nada e a outra ilusão é que alguns torcedores eles têm e o cruzeirense acabou caindo nesse nesse ponto e eu acompanhei todo o processo da SAF nos youtubers lá cruzeirense né vendo a reação da torcida a esperança que eles tinham a festa que eles fizeram quando passou na votação da Assembleia e aí depois a frustração e não só com relação ao Fábio né que foi mandado embora daquela maneira e o Luxemburgo o Alexandre Matos que já estava fechado no veio enfim o que eu percebi de frustração maior foi que há uma ideia de que virou a empresa pum chegou um caminhão de dinheiro agora vai montar um time do caralho e a gente vai jogar a Série A vamos disputar a Libertadores e aí quando eu fui quando acordaram para o processo no Cruzeiro o que estão fazendo lá é o mesmo que tentam fazer aqui no Vasco né fazem de maneira errada que é a briga pela austeridade né a gente tem que enxugar a folha a gente tem que diminuir o que gasta o clube tem que ser mais mais responsável então eles caíram numa realidade que eles não imaginavam eles imaginaram o Cruzeiro já forte agora na Série B forte no ano que vem na Série A caminhões de dinheiro sendo despejado no clube e a realidade não é essa tem muito torcedor que está acreditando que é isso e a SAF não é isso a SAF ela vai trazer só essa responsabilidade esse profissionalismo que falta a vários clubes e eu não vejo essa solução no Vasco se o Vasco virar um clube empresa vai ser gerido da mesma maneira da mesma fóbia com o risco muito sério de quebrar de falir de fechar as portas então acho um risco acho perigoso sou contra acho que tem que ser não sou contra até para as pessoas não acharem que eu sou extremista não sou contra o debate não sou contra já falei não sou contra levar isso para ser debatido numa assembleia geral a mostrar o que é como é que funciona não, não sou contra o debate eu nada contra ser discutido como uma opção mas sou contra essa implementação da maneira que estão querendo fazer como fizeram no Cruzeiro e como fizeram no Botafogo não é o Frias acho que essa ideia de que vai chegar a rios de dinheiro que vão montar um time competitivo o Cruzeirense acabou caindo do cavalo com essa história primeiro eu queria falar sobre a questão do profissionalismo o profissionalismo isso está dito pelo Gustavo agora há pouco ele falou sobre isso é um profissionalismo que a pessoa está observando o lucro dele ou das pessoas que estão ligadas a ele não profissionalismo eu vou trazer títulos para o clube que isso vai fazer engrandecer essa marca que com mais títulos vai chegar a prioridade é ganhar dinheiro a prioridade é você ter lucro a prioridade é você fazer com que as pessoas que estejam juntas contigo no negócio faturem e isso não está necessariamente correlacionado com aquilo que a torcida do clube ou o histórico do clube normalmente determinariam entre aspas esse é o primeiro ponto e aí eu queria já aproveitar dentro dessa fala e passar que de certa forma alguns torcedores estão dizendo que o Ronaldo comprou o Cruzeiro meio que fiado porque o Ronaldo vai pagar 40, 50 depois ele paga mais tanto que não é aquela coisa entraram 400 milhões é quase que você comprar meio fiado e começar a fazer o replanejamento do clube não é isso ele vai ainda tem aquela história de tipo assim comprou fiado e vai usar tipo precisa usar do dinheiro girando no clube com lucro para poder se pagar se não é igual ele falou tapia nas costas e tchau sabe qual é o grande problema dos clubes de futebol como associação é muito parecido com o que se faz em âmbito nacional ou até em âmbito de governo falta alguém primeiro conseguir chegar a gestão com essa proposta uma vez chegamos é o seguinte gente não vamos dourar a pílula vamos abrir a caixa preta a situação é essa vocês podem me xingar podem me ameaçar eu posso entrar para a história como o cara que fez a pior gestão mas eu vou abrir a caixa preta e vou trabalhar para resolver essa austeridade não precisa vir alguém de fora para fazer ela poderia ser feita por alguém do próprio clube e que tivesse interesse real não em ter lucro com isso mas interesse real em salvar o clube se o Cruzeiro tivesse há 4 ou 5 anos aberto a caixa preta e trazido a real gente olha o seguinte nós estamos em situação pré-falimentar eu vou desmontar o time nós vamos jogar 2, 3 anos com a molecada vamos tentar girar dinheiro neles vamos botar as contas em dia não torcida não tenha pretensão de nada nesses 3 anos se a gente ficar entre a A e a B está ótimo mas depois disso a gente ressurge organizado era um caminho para clube pequeno ou clube que não tem tanta turma se der fácil fazer o América de Minas fez isso muito bem o América ele chega a série C do Campeonato Brasileiro ele chega a série B do Campeonato Mineiro no mesmo ano e ele se reconstrói com a meninada e começa a formar a gente e vender o Fred o Fred é um dos maiores ilos da história do Fluminense foi formado no América e saiu de lá muito caro fora outros uma série de jogadores que agora me vem à cabeça o Marcos Rocha que hoje está no Palmeiras enfim uma série de jogadores e o América ele se organiza e aí quando ele começa a flertar com a Série A ele começa a cair no erro da arrogância que ele entrava na Série A e o presidente dizia não esse ano eles vão ficar na Série A e brigar pelo Guercadores o primeiro ano que o presidente diz assim é um ano para ficar na Série A se a gente ficar na Série A é título o América fica na Série A e vai para a Libertadores essa sinceridade com o torcedor e fazer uma gestão pé no chão é importante não tem como o Cruzeiro o Vasco o próprio Botafogo começar 2022 dizendo torcedor vou brigar pelo título brasileiro não vai e ele vai querer fazer loucura para provar para o torcedor que ele quer brigar e a loucura vai dar errado e se der errado aí o clube acaba de quebrar então essa austeridade ela tem que acontecer e vir de dentro do clube antes de chegar o desespero de passar como o Cruzeiro fez o Cruzeiro a verdade é que o Cruzeiro passou o futebol para o Ronaldo no desespero porque eles não iam ter dinheiro para tocar esse ano no Cruzeiro o Botafogo conseguiu subir que bom que subiu mas foi uma situação muito parecida e o Vasco ainda acho o Sergiu vai poder me falar melhor que ele está lá dentro que o Vasco ainda tem um fôlego o Vasco está tentando se antecipar nessa história da SAF para não chegar no desespero mas independente da SAF e do Vasco dar certo dar errado o Vasco precisa começar com a austeridade agora olha torcida nós vamos jogar a Série B vamos dar o melhor para subir mas se não subir não será o fim do mundo porque nós temos dívidas para pagar nós estamos em uma situação muito complicada aqui no Prove então eu preciso organizar a casa vamos tentar subir mas se não subir vamos jogar junto joga com a gente olha são 20 milhões de vascaínos o Vasco gente o Vasco conseguiu duas coisas que eu achei fenomenal mas doutor deixa eu te interromper só por um instante assim eu concordo com esse discurso da austeridade do pé no chão de pensar responsável mas vamos lá o Vasco ele teve a maior folha da Série B de 2021 4 milhões de reais o Vasco não conseguiu competir com times de folha de 400 mil reais o problema do Vasco não é austeridade é falta de competência o problema do Vasco é amadorismo eles colocaram um gestor um amador um garoto para ser gerente de futebol para mandar no departamento de futebol e ele montou o pior time da história do Vasco então o problema não era dinheiro o problema o Vasco tinha a maior folha salarial o Vasco pagava o maior salário da Série B aliás o Vasco com relação a folha salarial mesmo estando na Série B ele era um dos 12 se você colocar Série A e Série B ele era um dos 12 em questão salarial nada justifica o que fizeram no Vasco em 2021 foi incompetência ser incompetente com o dinheiro gastaram mal o dinheiro gastaram mal então eu acho que o problema do Vasco não é a austeridade por isso que eu falo a austeridade é lógico eu não sou idiota de achar que a austeridade não é solução a austeridade ela é solução em grandes empresas mas desde que você saiba gastar não é até eu tenho um negócio com o problema do Vasco não é só a questão da gente cortar cortar chega um momento que você vai cortando 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 e você vira um time pequeno você não tem recursos para fazer dinheiro então o Vasco ele precisa atacar a captação de recursos a gente tem uma torcida engajada a gente bateu o recorde de plano de sócio a gente construiu um estádio a gente construiu um CT tudo que é feito e contato com a torcida é a estátua é Pix para pagar salário é tudo a torcida ela vai nesse movimento só que esses gestores eles conseguiram a antipatia do torcedor que está abandonando o clube com relação a apoio abandonado dentro de campo jamais acho que em Evascaíno de coração pode estar em qualquer série que vai estar torcendo mas abandonou o clube nessa questão de apoio a gestão porque eles eles não fazem por onde então é onde eu falo que o discurso da austeridade ele é legal mas não há justificativa para o que fizeram no Vasco 2020 e sabe um problema que se tem quando se fala de profissionalismo no futebol que aí também a gente tem que pensar isso com muito carinho não adianta eu trazer um executivo Dan Bell presidente Dan Bell vou botar ele para gerir o Vasco gerir um clube de futebol não é gerir uma empresa o Vasco trouxe um executivo e eu sei que eu conheço e vi o trabalho dele ele até divulga um relatório que do ponto de vista empresarial ele é muito bom com números ele consegue ali nesse caminho da austeridade melhorar questões administrativas muito bem só que o futebol o futebol os clubes de futebol precisam de um executivo que entenda de bola que entenda de futebol muitas vezes do futebol o menos pode fazer mais muitas vezes no futebol um cara que entende de futebol quando eu falo de futebol é entender do campo mesmo quem entende de futebol da maneira que um jogador bate na bola ele já sabe se ele é bom se ele é ruim se ele tem futuro se ele não tem então é importante ter no futebol um executivo de números mas cuida dos números para lá e o executivo do objeto social quer entender de bola ele vai olha eu tenho aqui fulano cicrano beltrano para o ataque se vai caber na folha é com o cara dos números mas esses caras são bons o América fez isso muito bem trouxe o Zaraty muito barato jogou uma bola na série B ou perdão na série A o Botafogo até acho que meio que por acaso conseguiu acertar uma meninada barata ali a molecada conseguiu jogar jogou reativamente fechadinho ganhando de meio a zero mas é isso entender o tamanho que ele tinha ou eu jogo fechadinho para ganhar de meio a zero ou eu vou ficar na parte de baixo da tabela não adiantava o Vasco e o Cruzeiro tem um jogo do Vasco e o Cruzeiro foi um jogo que eu assistia inteiro talvez o único do Vasco na série B que eu assistia inteiro no primeiro e último minuto ele transmitiu que teve aberto que o Vasco estava com o jogo na mão e foi e foi parecia que estava disputando o título de série A ali com o time muito superior tomou o gol lá até aquele gol que tomou que você entendesse se foi gol se não foi e tal então entender esse mecanismo é muito importante e o futebol precisa de executivo de futebol então você tem não adianta ah agora eu sou profissional eu trouxe o gestor da Ambev da Petrobras cara ele vai ser engolido ele não vai ter resultado não vai resolver ele pode vir pode mas tem que vir um boleiro com ele futebol precisa de cara que entende de bola como dizia o Calil no Atlético bola na casinha ele tem que jogar juntos ali o futebol tem essas peculiaridades e aí a gente volta para a história da SAF se eu montar uma sociedade anônima do futebol e só vier para administrar a SAF cara de número de planilha ele até pode ter lucro no final do ano mas o clube não vai ter resultado esportivo está circulando o caso da Fiorentina do cara que não sei se vocês já viram esse post que era atleta universitário nos Estados Unidos fez fortuna ele era torcedor de Fiorentina e foi lá comprar a Fiorentina deu errado porque o futebol a pessoa fala que o futebol não é para amadores não o futebol não é para quem não entende de futebol cada macaco tem que estar ali no seu galho então alguém do jurídico ele vai estudar do jurídico alguém do contábil do contábil alguém de números dos números executivo de números vai ter que ter um homem forte no futebol o Alexandre Marques fez isso muito bem no Palmeiras há alguns anos o Maluf fez isso muito bem no Atlético em 2013 agora o Atlético também está com o que o nome dele agora executivo de futebol muito bom que veio internacional e conseguiu claro com dinheiro é mais fácil você tem dinheiro sobrando você erra o Marrone veio do Vasco a peso de ouro deu errado ah deu errado passaram ele pra frente e trouxeram Vargas com dinheiro é mais fácil ok mas ele conseguiu mostrou que entende futebol e buscou boas alternativas foi isso que talvez tenha faltado ao Vasco no ano passado um cara que entendesse de futebol pra montar time de futebol e não simplesmente diminuir conta de luz diminuir conta de água que no final das contas pro futebol não é só isso é a figura do nós temos uma nós temos uma diga lá Tiago nós temos uma eu ia só citar o caso do Corinthians porque a figura do Adriano Mendes que agora há pouco o Leão participou de uma entrevista de uma live lá no o Leão era ex-VP de finanças do Vasco lá no Radabascaíno e ele falou que o Adriano Mendes quando foi consultado pra dinheiro pra arrumar o gramado do CT porque o jogador tinha se machucado ele mandou o cara se cuidar e que não ia dar dinheiro então o cara não sabe ele tipo ele é do BNDES ele cuida de questão de gestão financeira mas não entende eu entrevistei ele lá no Super Papascaíno um VP de finanças do Vasco ele falou que não entende absolutamente nada de futebol ele foi contra a vinda do German Cani foi um dos motivos pra ele sair do Vasco porque ele achava que ele achava ele implementou esse 2021 o Vasco tinha que ter um teto salarial uma folha menor não teve mas ele tinha que ter um teto salarial pra contratar são 14 jogadores com um salário de 100 a 150 mil reais sendo que você podia contratar pontualmente 6, 7 jogadores com um salário melhor e que iam resolver o problema do Vasco foi o que o Corinthians fez o Corinthians enxugou a folha mandando uma meia dúzia de jogadores como o Soteldo os jogadores até que foram do Atlético pra lá mandou embora que oneravam a folha e foi buscar 4 jogadores o Corinthians brigando pra ir pra cá ir pra Série B buscou o Juliano o Roger Guedes o Renato Augusto e o outro que eu vou esquecer aqui agora mas são 4 jogadores que fez com que o Corinthians ficasse competitivo não só ficou na Série A como garantiu a vaga pra Libertadores isso pra mim é austeridade porque ele trocou 6 por meia dúzia na questão do dinheiro mas ele trouxe qualidade pra dentro do elenco e assim ele ganhou premiação campeonato brasileiro ele vai ganhar premiação com Libertadores participação ganha com visibilidade com patrocinador com parceiros então é um dinheiro que gera dinheiro é isso que eu tô falando é gastar com inteligência e esse é o grande problema do Vasco pode falar acabou que o assunto agora ele passou pra tantas nuances diferentes que vai ser bacana nós falarmos primeiro com relação ao Vasco nós temos de fato a questão do Alexandre Pássaro ele era muito novo no meio do futebol ele não tinha feito um trabalho no São Paulo que chamasse tanta atenção e ele vem pro Vasco com carta branca esse é o erro porque ele vem com carta branca como disse o Gustavo Sem que tenha outros profissionais ali e por outro lado lastreado a forma como ele vai trabalhar pelo vice-presidente de finanças que dá esse limite e que não enxerga que em determinados momentos você pode ultrapassar um pouquinho a linha se você está objetivando ter lá na frente um retorno financeiro não é você ficar ultrapassando a linha como o Cruzeiro Internacional ou o Vasco do Mundo ultrapassaram você ultrapassa o tempo todo se der resultado desse se não der não deu e vai fazendo aquela bola de neve é vez por outra você enxergar poxa o Germancano ele vai passar aqui um pouquinho daquele orçamento mas o que ele pode me trazer de retorno então esse tipo de análise que não é pra fazer com 10 jogadores é pra fazer num caso específico pra você buscar um resultado e um fundamento quando nós falamos do Vasco do período eu desconsidero o período que eu já citei aqui da dívida triplicada ali em 2014 eu vou considerar a partir do momento que você lidou com esse problema o Vasco lida com esse problema de dezembro de 2014 pra cá uma dívida praticamente triplicada de uma gestão pra outra o primeiro gestor que foi o Eurico Miranda ele consegue diminuir a dívida global do clube no final do terceiro ano ele consegue diminuir a dívida global do clube mas qual é a consideração que se faz era uma diminuição que você fazia mas que você não conseguia resolver o problema da dívida ou seja você vai continuar comendo juros em cima da dívida e aí o projeto que começou a ser feito pelos candidatos na eleição de 2020 pro Gustavo entender era um projeto de captação de recursos que trariam ao clube uma possibilidade de ter um fôlego financeiro um crescimento esportivo que saia patrimonial e aí você poder formar novas receitas pra que você pudesse amortizar a própria dívida que você criou essa nova dívida que você criou com empréstimo e ao mesmo tempo com ela vindo com juros muitas vezes o cara tem juros negativos na Europa ele faz um juros pequeno aqui e aquilo é satisfatório pra ele nessa linha de raciocínio os candidatos foram pra eleição e o gestor de 2018 a 2020 o grande pecado dele era exatamente não ter força de captação tinha um problema com a popularidade junto da torcida do Vasco e uma dificuldade imensa de captação então o que aconteceu no Vasco nesse período de 2021 na verdade a ducha de água fria foi o fato de que o presidente que entrou criou uma expectativa com o público foi o Jorge Salgado ele criou uma expectativa com o público de que ia ter uma entrada de capital de 70 a 150 milhões era 30 numa data e isso não deu certo por toda vamos dizer a conturbação que houve política de que era pra ter uma eleição acabou que uma outra que não foi estatutária passou na justiça e ele acabou perdendo essa força de público daí nós entramos naquele ponto que você citou do engajamento da torcida do Vasco do tamanho da torcida do Vasco pra que ela aglutinada ajude o clube como tem ajudado dentro de uma lógica de que você tenha a captação e que você vai usar essa vai usar no bom sentido usar toda a força que você tem dessa torcida pra que você obtenha novas possibilidades de receita e aí como? com os profissionais dos diversos setores com gente que entenda de futebol sem dúvida nenhuma mas dentro de uma lógica de uma gestão híbrida o que eu chamo de uma gestão híbrida? é aquela que você tem pessoas que tem ligação com o clube e sabem também do funcionamento do clube da política do clube da forma como o clube se constitui e que elas façam lastro ou deem lastro pra que esses profissionais trabalhem então o Vasco tem um caminho diferentemente na minha ótica se você fosse perguntar se você fosse gestor do Cruzeiro ou do Botafogo você iria por esse caminho? não iria mas eu tenho que entender que a situação do Vasco é diferente da situação do Cruzeiro e do Botafogo porque o Vasco tem uma torcida nacional o Vasco é muito maior e nacional mas que evidentemente facilita o engajamento e facilita que você tenha amplitude nas suas ações e ao mesmo tempo você tem hoje muito claro pro torcedor do Vasco que esse tamanho do Vasco ele hoje leva a que você tenha uma situação de uma dívida menor no sentido de que o Vasco é sétima dívida do Brasil ou seja ela é menor que a do Cruzeiro é menor que a do Botafogo é menor que a do Corinthians cerca de 400 bilhões é menor que a do Atlético Mineiro que está nessa situação hoje o Atlético Mineiro eu não sei se você tem informação atualizada no ano passado lá pra mais se não me engano era 1.2 não sei se continua isso se baixou até porque todos os investimentos que o Atlético Mineiro teve então o Vasco de fato tem uma outra solução mas o que é fundamental hoje para nós passarmos pro torcedor do Vasco além dele saber que existe a outra solução é o que você está explanando é dos riscos que acontecem dos riscos que ocorrem quando você parte pra essa aventura de SAF e aí de uma coisa que eu queria te perguntar que é mais específica você também não acha que essa lei ou essa regulamentação digamos como nós sabemos o Bahia virou clube empresa em 1998 portanto você ser clube empresa já era possível mas dentro dessa nova regulamentação você não acha que essa lei ainda não foi devidamente testada pra que nós saibamos até que ponto ela pode ser ruim ou boa fundamentalmente pra quem está vendendo que pra quem está comprando me parece muito boa bom primeiro sobre o Atlético o Atlético o Atlético o que o Atlético fez não era muito parecido com aquela que você comenta no início do bate-papo o Atlético buscou os seus credores e com a maioria deles o Atlético conseguiu realinhar a dívida então o Atlético hoje a dívida dele considerando aquilo que é vencido e não pago é no máximo 20% desse 1,2 o restante o Atlético já tem ou negociado e paga mensalmente ou seja está de implante e fez a negociação independente de qualquer questão judicial ou o Atlético já negociou a percentual de atleta ele já conseguiu dar uma uma linhada ele não pagou ainda mas está ainda de implante porque está equacionado é como se eu comprar um apartamento de 2 milhões de reais fizeram financiamento na caixa aí eu devo 1,800 do apartamento mas eu estou adimplante com ele então se o Atlético ela é um pouco mais confortável porque deve você planejar porque você sabe quanto você vai gastar com isso com isso sobre a questão da SAP sim ela precisa ser experimentada toda legislação no Brasil ela precisa ser experimentada sabe por quê? a legislação vem quando que ela será testada quando ela for levada ao judiciário a gente vai ter que compreender como que o judiciário vai interpretar essa lei aí eu trago até um caso concreto e que a gente está de olho para ver como o judiciário vai se manifestar que é um caso perigoso tem um caso no Cruzeiro e o Cruzeiro acaba sendo o lead case que a gente tem que é o primeiro caso que surgiu de um fisioterapeuta do clube que ele antes ainda do Cruzeiro cair nessa situação que está ele sai do Cruzeiro sabe que ele está no Santos hoje e ele propõe uma ação trabalhista agora de 1,2 milhões de reais nesta ação trabalhista quem que ele lança no polo passivo o clube associação recreativa Cruzeiro ele botou os dois no polo passivo numa demanda trabalhista já ainda não sabemos como a justiça do trabalho vai interpretar isso se a gente for pegar uma interpretação literal da lei ele não poderia neste momento acionar a SAF ele teria que esperar o desenrolar das execuções concentradas ou seja o que teria que acontecer pelo que fala a lei ele proporia ação somente ao clube recreativo sairia a condenação ao clube recreativo deve 1 milhão esse 1 milhão entraria na execução concentrada e o Cruzeiro pagaria os 20% por mês como ele inclui a SAF se a SAF for aceita no polo passivo o que tem que acontecer se no final ele ganhar a ação o que ele ganhar ele pode fazer uma execução imediata contra a SAF e receber imediatamente ou seja dependendo de como o Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região de Minas Gerais entender essa demanda se entender pela legitimidade passiva da SAF muda muita coisa porque o cara na hora de ele investir numa SAF ele vai contar que todo mundo que ainda não entrou com a ação trabalhista contra a associação poderá acionar a SAF por um débito que é o que? imediato então a gente ainda não sabe como que o judiciário vai se posicionar se o judiciário ao contrário do que prevê a lei vai manter a SAF como subsidiária no final dos 10 anos ou se vai entender que com base nos princípios da CLT que com base no artigo 7 da Constituição cabe essa interpretação pelo que a gente vê da jurisprudência nacional se o judiciário vai entender que esse dispositivo é inconstitucional e que a SAF tem que vir pro bolo junto e que inclusive o patrimônio pessoal dos eventuais investidores podem vir pra esse bolo junto ou seja ainda tá tudo muito nebuloso e a gente vai precisar esperar pra ter certeza e pisar em algo mais seguro pra entender como que o poder judiciário vai tratar os dispositivos da sociedade anônima de futebol há muitos artigos e muita gente que defende inclusive a inconstitucionalidade de alguns dispositivos dela em conflito com direitos trabalhistas ou seja ela vai precisar ser muito testada pra gente ter certeza e aí nisso tudo e uma das justificativas do Carlos Portinho que é senador pelo Rio de Janeiro que foi o relator da lei da SAF uma das justificativas dele pra lei é o seguinte olha é com base nela que nós vamos conseguir trazer dinheiro de fora o Sheik Yara vir um fundo de investimento do Catar esses caras pra virem pro Brasil eles vão precisar ter segurança jurídica segurança legislativa segurança institucional será que esse cara vai preferir botar a grana dele no Vasco no Botafogo no Cruzeiro ou vai preferir pegar lá o Marítimo de Portugal o Newcastle da Inglaterra pensa se fosse você você ia botar seu dinheiro aonde e aí a gente talvez desmonte uma grande justificativa que se tem da SAF que é de trazer dinheiro de fora eu não colocaria o meu dinheiro no clube brasileiro ainda sem ter certeza de que o poder judiciário me traria esse respaldo me traria essa garantia mas aí nós temos uma situação muito curiosa isso é informação da UEFA do site da UEFA eu tive acesso a isso e inclusive uma conversa que eu tive com o Luiz Roberto Levenceno falando sobre isso e ele me apresentou e eu não tinha ainda ciência na Europa a cada cinco clubes europeus que são empresa quatro os investimentos são nacionais exatamente a dificuldade que você tem de trazer o investidor internacional ela se dá porque você tem a legislação daquele país as nuances os problemas então o normal é que você tenha o investimento de investidores que estão ali ligados no caso da SAF você fala naquela história dos acionistas que se há também você já de alguma maneira diz que é o da lei que de alguma maneira você está levando a isso e tem uma coisa como você diz também que basta um sócio pode ser o Ronaldo com dez pessoas mas basta você colocar o Ronaldo ali para que seja o homem então eu tenho na minha cabeça que essa história de desenvolvimento da própria lei no poder judiciário ela vai trazer uma série de questões que ainda não foram nem perto de discutidas há uma série de obrigações da ordem social educacional com relação a atletas alimentação escola isso tudo está na lei como obrigações que a SAF tem só que isso está muito solto também o que é necessário fazer é muito solto você tem que fazer mas tem que fazer como então por exemplo os clubes sociais as associações civis é sabido que eles eles têm as chamadas concentrações para os seus atletas etc a lei dá oportunidade se você tiver quer dizer então a SAF pode não ter não sei se você percebeu isso ou que eu estava lendo a lei se você tiver as suas expensas atletas aí você tem que ter uma série de coisas monitor etc mas a lei não obriga que você tenha e isso cria um grande problema de ordem social porque os clubes todos a maioria dos grandes clubes pelo menos eles têm lá um número de atletas que vivem as suas expensas para que eles possam ser como formadores de clubes que eles são para eles poderem lucrar lá na frente fazer bons negócios etc então eles têm de certa forma essa obrigação mesmo que seja moral para fazer as coisas e as coisas se darem dessa forma e a SAF não necessariamente então tem muita coisa na legislação ou nessa lei específica que precisa ainda ser vista revista trabalhada e no caso específico do Vasco que acaba sendo o mote que nós falamos mais do Vasco tudo tem que ser visto com muita parcimônia com muita com muita com muita tranquilidade com muito debate para chegar a uma conclusão e o que se observa é uma sofreguidão pela venda porque para além daquele discurso que você ouviu dos 100% o Vasco vive dizendo que tem comprador e foi ao mercado através da KPMG isso inclusive está registrado foi registrado pelo Roberto Levesiano que é hoje oposição no Vasco que eles foram ao mercado para buscar compradores então o Vasco se posiciona se posta de uma maneira tão desesperada como se postou o Cruzeiro e o Botafogo e isso é o que nos preocupa enquanto vascaínos não só por vermos o que está acontecendo no Cruzeiro e Botafogo mas vemos as questões da lei e vemos também que há outras saídas para um clube do tamanho do Vasco com o tamanho de torcida que o Vasco tem nacional cara se o Vasco fizer uma organização desculpa Tiago só para encerrar se o Vasco fizer uma organização e falar gente eu vou vender 49% não vou vender como safo porque a sociedade do futebol pode ser de capital aberto ou de capital fechado de capital fechado é o Cruzeiro a associação escolhe para quem vai vender de capital aberto bota na bolsa se o Vasco é assim gente eu vou abrir aqui 30% vou abrir aqui 30% torcedor seja dono do seu clube cara é capaz do Vasco conseguir arrecadar um dinheiro e criar vamos usar o termo jurídico aqui uma jurisprudência para outros clubes fazerem sem tamanho talvez a gente deva sair dessa caixinha vamos buscar investidores Portugal é assim né Portugal é assim exatamente você quer mais investidor do que 20 milhões de vascaínos de um clube que a torcida é apaixonada então a gente tem que pensar fora da caixa e buscar todas essas alternativas e aí só dois pontinhos rapidinho eu sei que o tempo você explorou primeiro você citou o pódio na lei é possível no direito a hermenêutica jurídica consegue interpretar o pódio como deve você vê a questão da insegurança dois você falou das ações classiais que eu vou não comentando aqui é legal para falar para o torcedor pelo menos nisso ele ficar tranquilo a lei estabelece que pelo menos 10% das ações tem que ficar com a associação e que somente esses 10% esses 10% da associação podem decidir sobre mudança de cores mudança de escudo mudança de nome mudança de local porque depois começa a surgir fake news e é é um torcedor do adversário vai comprar o clube vai mudar não isso não vai acontecer então as tradições vão ficar preservadas porque a lei garante esse 10% isso é bom falar que a gente discutiu que tanto quanto deixa a gente preocupado mas isso aí o torcedor pode ficar em paz é mas aí tem aquela questão que aconteceu no Belenense em Portugal a SAD ela tinha direito a ficar com 49% do clube 51 eles precisaram de um dinheiro e aí venderam o percentual deram a SAD para que a SAD tivesse o controle e aí criou-se um problema e aí os torcedores criaram um Belenenses novo você tem os 10% se o Cruzeiro vende não pode ser vendido não pode nem ser vendido tem que acabar existe na lei eu não sei se porque você tem nessa lei você não tem a gente poderia dizer que isso é uma cláusula pétrea da lei assim a grosso modo falando mas como na própria lei você fala em alguns momentos isso tudo é interpretativo a gente está falando aqui sobre uma já falou de Hermeneu e que não foi testado pelo judiciário porque você tem ali algumas possibilidades algumas brechas para que você diga que olha as partes podem definir é basicamente sobre pagamento as partes podem definir pagamento etc é mais com relação aos credores não com relação a esse tema que está lá no iniciozinho da lei mas numa situação como essa de desespero você pode acabar criando alguma coisa de esse percentual olha eu vou tentar sair desse percentual ah porque se você me vender isso você resolve tal problema e aí aquela história vai permitir ou não vai permitir pelo que está escrito não a leitura literal é clara que não vai permitir que você vai ter os 10% até o resto da vida é isso que está lá mas a minha preocupação se dá nesses pontos naquilo que você pode transgenciar do desespero e para a lei e o que eu achei muito muito drástico no Cruzeiro foi de um dia para o outro você estava dando dando a aula falando com as pessoas ligadas ao pessoal aí de da área de Minas Gerais então para você era uma coisa é óbvio que eles não vão aceitar os 49% e eles vão acabar sucumbindo aliás o investidor não vai aceitar ficar 49% vão acabar sucumbindo mas para quem está de fora foi uma coisa quase que imediata 49% o investidor falou 49% eu não quero no dia seguinte estava vendido então o desespero é que leva muitas vezes a você ter determinadas ações tomadas pelo clube que a princípio não está tudo tranquilo e de repente você tem uma grande surpresa pelo menos por isso ficou muito nisso porque a XP que foi responsável pela transação porque o que acontece as vésperas da vocação faziam pesquisa e tal e corria-se o risco do conselho não aprovar passar para os 90% e aí a XP vem publicamente e diz o seguinte olha se não passar para os 90% eu estou fora do negócio e aí eles aprovam na sexta ou no sábado o Ronaldo já anuncia estava em Belo Horizonte é muito claro que a carta estava marcada a XP conversou com o Ronaldo e ela falou olha eu topo mas quem manda sou eu eu toquei então vou tentar organizar isso lá ela forçou politicamente e quando ela veio ao público e falou olha se não mudar eu estou fora aí foi o pá porque se a XP sai acabou a nossa tábua de salvação porque aí quem vai comprar o que então é isso nos bastidores com certeza isso veio acontecendo ao longo de algumas semanas ou algumas vezes beleza deixa eu só agradecer aqui o Bruno Brito que botou aqui do que adiantaria vender o clube por um bilhão se esse dinheiro não poderá ser usado no futebol que passará até um dono passará até um dono o carro-chefe é o futebol e tem aqui o o LC Santos ele fala por que ninguém fala mais do processo do TJ sumiu eu não falo nada mais de processo em tribunal primeiro que eu não entendo e toda vez que eu falei rolou frustração segundo que estão voltando agora o judiciário tá voltando de férias então não mandou nada é então de recesso quando tiver alguma notícia a respeito dos processos aí a gente volta a comentar aqui a gente tá chegando a uma hora e vinte minutos de live eu tinha falado que a gente ia fazer uma horinha de bate-bola aqui rapidinho antes do jogo que inclusive tá rolando eu vou deixar o link aqui do Zé do Radinho um cara pô que merece muito a nossa força a nossa ajuda tá lá transmitindo o jogo o Vasco que é o Dax quem puder ir lá entrar e dar um alô pra ele vou deixar o link que tá acabando ó disse que o Vasco fez um gol agora tá ganhando uma zero então eu tô flodando aqui botando o link do Zé do Radinho vamos invadir a live do Zé do Radinho falando cerrado cerrado vim pelo cerrado que ele vai ficar maluquinho beleza deve tá tocando cavaquinho cantando o hino do Vasco bom pra finalizar eu quero agradecer aí o debate de alto nível né tanto com o doutor Gustavo Lopes como o doutor Sérgio Frias foi muito bom muito proveitoso dá pra gente ficar horas aqui falando de futebol e esse assunto da de de empresa de SAF né que é é um é um é um é um modelo novo pra o futebol brasileiro muito time vai depois vai aderir a isso não sei se o doutor Gustavo acha que o Atlético entraria nessa situação se não tivesse a grana lá do 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 mecenas né se não tivesse entrado uma aposta bacana porque a situação do Atlético também era complicada com relação a a débito né ainda tava naquela situação de tipo pé no chão austeridade montar um time competitivo e a gente tá sempre nessa nessa saia justa né entre cortar e não não gastar mais o que recebe mas também montar times competitivo pra gente poder ganhar porque é isso é que faz a alegria do torcedor é isso que traz o torcedor pra dentro do clube e eu acho maravilhosa as campanhas que o Atlético faz principalmente aquela do uniforme da camisa que é um torcedor que escolhe o modelo e eles fazem uma uma votação e fazem o modelo do uniforme da camisa que sai lindíssima e vende pra caramba o torcedor atleticano abraça também como é o torcedor eu acho que como vocês conversaram aqui no final das contas quem é que vai salvar o clube é o torcedor é quem ama é quem tá ligado ao clube não adianta a gente ficar sonhando com com dinheiro vindo do exterior dessa maneira né pode vir com um projeto de financiamento você poder pagar tendo condições de trazer uma estrutura porque o que o Vasco paga de juros na justiça se você for pegar um empréstimo pra resolver o problema do curto prazo você acaba pagando muito menos com juros do empréstimo do que é gerado de dívida na justiça então é uma coisa que só com um projeto forte um planejamento sério e pessoas competentes pra tirar o Vasco dessa situação não adianta essa ilusão de que mudou o CNPJ que virou o clube empresa ou o SAF as coisas vão estar resolvidas que a gente tá vendo no Cruzeiro daqui a pouco vamos ver como é que vai ser no Botafogo que não é bem assim que a banda toca agradecer doutor Gustavo valeu cara se puder participar outras vezes vai ser um prazer ao convidar que venho muito legal bater o papo contigo dá um alô pra galera e fala com o pessoal que gostou muito já não é a primeira vez muita gente falando aqui que viu você no Atenção Vascaínos então muito legal você vir aqui também no Vascaínos Cerrado imagina eu que agradeço e sempre é uma alegria só convidar que eu venho boa tamo junto Frias valeu meu amigo você tá mexendo com mudança tá na correria mas mesmo assim fez um esforço e veio pra enriquecer a live o Levin tava aí no chat também acabei mandando o link mas não deu tempo dele entrar numa próxima ele entra pra gente conversar agradecer a participação dele de todos que estiveram no chat manda um alô aí também Frias dizer fundamentalmente que o futebol brasileiro ele tem vários exemplos de clubes que se recuperam que conseguem se reencontrar e um exemplo é claramente do Atlético Mineiro o Atlético Mineiro em 2011 brigava pra não cair no Campeonato Brasileiro essa é a realidade do Atlético Mineiro nos anos subsequentes o Atlético Mineiro ganhou a Taça Libertadores em 2013 a Copa do Brasil em 2014 mas havia uma grande preocupação porque o Atlético Mineiro se endividava com financeiras segundo era dito aqui no Rio de Janeiro e mais uma vez se reinventou e conseguiu fazer com que através de torcedores apaixonados que foi o caso do Atlético Mineiro como foi o caso do Fluminense com Celso Barros na primeira década do século como é o caso do Palmeiras recentemente com o Paulo Nobre e depois com a Leira independentemente dos modelos serem completamente distantes mas os clubes se reinventam os clubes conseguem sair de situações baseado na sua torcida baseado em uma gestão competente baseado na possibilidade de fazer com que ande o futebol do clube e o clube comece a ter lucro a ter possibilidade de diminuição de sua dívida e de maiores investimentos esse é o caminho para o futebol brasileiro o futebol é cíclico o Atlético Mineiro foi um clube nos anos 70 e nos anos 80 de uma determinada maneira nos anos 90 de outra iniciou o século caiu para a segunda divisão se reergueu o cruzeiro quem viu o cruzeiro nos anos 60 dos anos 70 se comparado aos anos 80 aquilo era o pior dos mundos mas o cruzeiro se reergueu nos anos 90 e conseguiu seu primeiro título brasileiro em 2003 vinha numa toada muito boa esportivamente sem que nós soubéssemos o que estava acontecendo administrativamente mas poderia se recriar poderia se refazer se tivesse mais uma vez a ideia de uma administração que pudesse com a mistura de austeridade e conhecimento de futebol retornar ao lugar que lhe é de direito e que ele tem no futebol brasileiro e o parabéns ao América Mineiro que de fato faz um trabalho muito bem feito há alguns anos e consegue hoje no futebol brasileiro ter na qualidade de América Mineiro que é um clube que não tem grande torcida que seria um clube não é um grande clube brasileiro é um clube médio em termos gerais brasileiros mas fazer um bom trabalho e nós esperamos que os outros clubes mirem nos exemplos positivos aprendam com os exemplos negativos e que o futebol brasileiro consiga se erguer sem necessariamente se pôr na xepa ou se pôr para ser vendido a qualquer preço a qualquer custo em qualquer situação sem saber sem perceber as consequências fico muito feliz aqui de ter tido a oportunidade de estar com o Gustavo mais uma vez com o nosso Thiago Fontes deixo aqui um abraço a todos vocês saudações vascaínas casaca casaca um abraço para o Léo Lacerda do canal na torcida vascaína tá aí abraço vascaína cerrado frias doutor Gustavo live de alto nível muito obrigado tamo junto lembrar que quem fez o gol foi o Aldax não foi o Vasco vamos invadir a live do Zé do Radinho lá falando cerrado e vamos virar esse jogo que o Vasco tem o melhor ataque ó eu vou se o doutor Gustavo quiser sair o doutor Levinciano chegou só para dar um alô falar com a galera que enrolou um pouco para entrar mas chegou mas doutor Gustavo se quiser ir a gente só vou dar um alô aqui com o Levinci para ele falar com o pessoal tá bom? valeu te agradeço valeu demais valeu Gustavo tamo junto cara um abraço frias também você está enrolado quer ficar mais um pouquinho? não tranquilo estou sempre para o Vasco empatar qualquer coisa você me dá aí um tá o Levinci uma live muito bacana até tentei me centrar um pouco antes que o doutor Gustavo entende muito aí do assunto foi legal essa troca dele com o Frias e ficou bem claro acho que para a gente para todos que acompanharam a live que o risco é muito alto que é muito precipitado essa ideia de se tornar clube SAF do Vasco SAF é um risco muito grande a gente pode estar indo para um caminho sem volta e dessa vez para fechar de vez o clube boa tarde Levin boa tarde Tiago oi Sérgio tudo bem bom te ver aí amigo parabéns aí por toda a tua luta em favor da nossa instituição você é um grande lutador pelo melhor para o Vasco eu te admiro muito tenho um sentimento de muita amizade por você eu acho que o Vasco tem que ser um lugar onde as pessoas o Vasco tem que ser um lugar onde você faça amigos infelizmente nos últimos anos talvez nas últimas décadas o Vasco tem sido um lugar onde se está se fazendo inimigos e se todos queremos o melhor para o Vasco se todos queremos um Vasco vibrante campeão alegre eu acho que a gente tem que trabalhar para o Vasco ser um lugar onde as pessoas possam cultivar novas amizades um clube familiar um clube onde as famílias sejam bem recebidas eu acredito muito nisso então eu te cumprimento como uma pessoa que te admira e que tem um sentimento de amizade muito grande por você recíproco Frias é uma grata surpresa muita gente eu conheci o Frias só de falar do nome e depois que eu conheci e conversei em várias lives acabei ficando muito feliz por ter conhecido o Sérgio Frias eu já via muita gente me falando dele olha é um cara que é muito coerente muito muito honesto quem me falava do Frias era o Calheiros o Calheiros falava do Frias você tem que conhecer o Frias o doutor Wilson o seu Wilson o seu Wilson falava muito do Frias e eu não conhecia mas quando conheci foi realmente uma grata surpresa Leve eu queria aproveitar aqui muita gente ligada no jogo o Vasco está perdendo daqui a pouco vai empatar se a gente tem um melhor ataque da Copinha eu estou assistindo aqui por isso que eu estou demorando porque eu estou perdendo eu não vou para a live não mas você estava falando você estava falando de dessa dessa guerra feroz no Vasco e de amizade e de inimizade ontem eu estava vendo a live lá do Júlio Brant e engraçado que ele que tinha uma postura estadista agora mudou o discurso partiu para 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 vamos usar um termo trocação dizendo que tem youtubers vendidos para candidato falou que tem candidato que ainda não acabou a campanha que ainda está fazendo campanha eu vejo dizendo que o que você está oferecendo para o Vasco acho que é o que eu entendi não é genuíno não é para ajudar o clube e sim para ficar fazendo campanha política para ficar se promovendo você chegou a ver essas coisas é triste é muito triste dá-me licença rapidinho que argumentos que argumentos que argumentos que argumentos que argumentos ô Thiago olha para te falar a verdade valeu Deito eu não consigo assistir algumas coisas se tratam de Vasco né então eu não assisti acho que seria uma tremenda perda de tempo do tempo que eu tenho para dedicar para minha vida que é tão curto para meus filhos para minha família até para estudar coisas importantes para o Vasco para o MB que eu estou fazendo da UEFA então acho que teria que valer a pena para eu parar tudo que eu tenho de importante na minha vida para poder assistir a entrevista ali naquele naquele canal ali como você falou mas é impossível não saber porque o meu WhatsApp é liberado para toda a torcida e mesmo que eu não quisesse muita gente vem e me manda trecho me manda vídeo me manda eu só tenho a lamentar ô Thiago eu tenho a lamentar em vários aspectos em primeiro lugar é porque infelizmente a postura desse rapaz continua sendo semelhante a desde que ele apareceu no cenário político do Vasco uma postura arrogante eu acho que a gente tem sempre que aprender com tudo aquilo que acontece e eu tenho aprendido ou pelo menos tenho procurado aprender tenho tentado modificar comportamentos o Sérgio sabe disso já foi inclusive crítico de alguns comportamentos meus tanto ele como outros Benemédici e grandes Benemédici e ele sabe que eu ouço eu ouço porque eu acho que a a gente está aqui nesse nesse mundo para a gente melhorar e eu tenho muita muita fé antes de mais nada e nessa fé que eu tenho eu tenho a certeza absoluta que eu tenho muito a melhorar e tenho muito a melhorar muitas coisas e uma das coisas que eu pretendo melhorar é o Vasco então essa é uma uma missão que eu abracei que absolutamente nada ou qualquer tipo de comentário desse assim realmente não me preocupa não me atinge eu acho que todo mundo tem o direito de suspeitar e desconfiar um ambiente político onde todos desconfiam de todos isso que eu posso te dizer é que eu estou pronto e estou pronto porque me preparei para isso estou pronto porque estudei estou pronto porque busquei alternativa estou pronto porque acredito que conheço o assunto com profundidade estou pronto também porque estou disposto a ouvir ideias diferentes estou pronto porque acredito que hoje minha inteligência emocional e a minha capacidade de absorver novas ideias está cada vez maior estou pronto porque aceito crítica estou pronto porque não quero menosprezar nem diminuir ninguém estou pronto porque estendo a mão mesmo para aqueles que me ofendem que me humilham que me sacaneiam que me roubam que me chateiam que me magoam em função de entender que é mais importante fazer algo em favor do Vasco e dos vascaínos de que essas questões pessoais são menores do que construir algo que o Vasco mereça que o vascaíno mereça que está longe de ser esse Vasco que a gente está assistindo há algum tempo então muitas vezes as pessoas querem de mim uma posição assim mais guerreira que eu já tive em alguns momentos dessa minha caminhada política mais confrontativa mais chegar e falar isso e falar aquilo e mandar para aquele ou para aquele lugar imagino que isso aí possa ser até popular em alguns momentos mas eu acredito que isso aí não é aquilo que a maior parte do quadro social do Vasco espera ver de um presidente eleito por ele eu acho que o quadro social do Vasco espera ver um presidente que tenha que seja magnânimo que esteja acima das críticas que são efetivamente implicações ou implicâncias que esteja acima de pequenas coisas porque nós temos um desafio muito grande que com certeza absoluta tanto esse rapaz como vários outros que militam na política do clube há tanto tempo não conseguiram apresentar a solução em tantos anos de conselho ele não trouxe uma solução efetivamente eficaz ou eficiente para o clube e eu não tive sequer a oportunidade de ser conselheiro do clube E é interessante você ver eles que tinham uma solução para o Vasco agora abraçar essa ideia de vender o clube É alguém veio me falar que era mais ou menos parecido e eu te digo o seguinte eu acho que é bastante diferente e eu estou propondo estender a mão para quem me assaltou para quem me violentou para quem me humilhou para quem me sacaneou de coração aberto não estou estendendo a mão no sentido de retribuir qualquer tipo de vingança mas no sentido de colaborar realmente para salvar o Vasco de uma ideia estapafúrdia que é vender o Vasco na Xepa numa Black Friday enquanto que ele está aproveitando que vai ser vendido e quer também chegar junto do negócio são coisas completamente diferentes inclusive prometendo coisas impossíveis de serem prometidas porque se tem algum investidor que acredita que o Vasco possa emitir alguma espécie de debêntures sem estar autorizado pelo seu quadro social a fazê-lo porque a gente tem que lembrar o seguinte Tiago antes de mais nada o que é o Vasco? o que define o que é o Vasco? o que define o que é o Vasco? é o seu estatuto eu sei que infelizmente o nosso estatuto tem sido tão vilipendiado nos últimos anos que as pessoas talvez estejam efetivamente como já disseram até publicamente fumando o estatuto mas a gente tem que lembrar quem nós somos e quem nós somos não é definido pela pela mente brilhante do Sérgio Frias ou pela mente brilhante de outros agentes políticos quem nós somos é definido pelo nosso estatuto o nosso estatuto diz quem nós somos somos uma associação civil sem finalidade lucrativa inclusive proibida de distribuir de dividendos isso é quem nós somos quem nós somos quem diz é o estatuto logo qualquer tipo de negociação sobre coisas que nós não somos demandaria uma alteração estatutária qualquer tipo de proposição parceria ou busca de qualquer tipo de investimento para algo que não somos é como se fosse uma fraude comercial uma fraude institucional porque esse tipo de negociação só poderia ocorrer e acontecer se e somente se o quadro social autorizasse uma alteração estatutária para que nós deixássemos de ser quem somos para sermos algum outro tipo de organização que não somos logo qualquer tipo de negociação na qual eventuais possíveis futuras debêntures seriam dadas como garantia de pagamento é completamente impossível e isso sim fantasioso ou parte de um plano de simplesmente mais uma vez ludibriar o torcedor de maneira que nós não podemos simplesmente dizer que estamos construindo uma possível solução financeira diante de uma organização que não se é montada estruturada da forma como se diz que será porque não há autorização do quadro social para isso e engana-se quem diz que a autorização do quadro social seria única exclusivamente para uma eventual venda de que a mudança da organização não deveria ser objeto de autorização do quadro social através de uma assembleia geral extraordinária específica para esse fim por uma razão simples a constituição da república diz que o clube clube de regatas vasco da gama é uma associação civil e enquanto associação civil ela é autônoma para se organizar da maneira que bem entenda na conformidade do que queiram seus associados e não alguns dos seus associados mas todos os seus associados tem que ser dada a oportunidade de deliberar sobre qualquer mudança na organização do clube em termos sociais para que possa então aí sim encampar em mercado algum tipo de alternativa então eu vejo até com certa graça para te falar a verdade tanto as propostas apresentadas por essa pessoa que você mencionou como pela própria pessoa que se diz presidente do clube em função de duas liminares enganadas em plantões judiciais de maneira desavisada e heterodoxa eu vejo assim com muita graça que alguém acha que realmente vai conseguir fazer algo nesse sentido sem a consulta ao quadro social agora se feita uma assembleia geral extraordinária para autorizar a diretoria administrativa porque só a assembleia geral extraordinária poderia autorizar a diretoria administrativa a mudar o formato organizacional do vasco não é para vender não é para mudar o formato organizacional uma vez que é regra estatutária qual é o nosso formato organizacional aí se o quadro social por maioria deliberar que sim aí tudo bem aí as pessoas podem buscar esse tipo de solução eu queria fazer um comentário aqui também Tiago eu anotei eu vi um pedaço aí da da sua live e mais uma vez vi que o assunto austeridade veio à tona e eu acho que eu como tirando agora vamos dizer assim a carapuça de advogado né e vestindo agora a carapuça de gestor como administrador eu tenho que tentar esclarecer porque o meu o meu o meu desejo sempre o meu interesse sempre é buscar esclarecer a verdade para o torcedor vascaíno para o quadro social também né eu acho que independente de qualquer coisa que aconteça com o nosso amado clube quanto mais as pessoas tiverem informações de mais qualidade mais elas estarão capazes e capacitadas a emitir suas opiniões com fundamento para que isso acredito eu eu vou estar fazendo de alguma maneira uma contribuição para enriquecer o debate para tornar o debate vamos dizer assim mais fundamentado né com menos com menos é menos é é é suposições especulações repetições né por exemplo como você sabe meu whatsapp está publicizado ontem eu tive um torcedor poxa mas por que que você acha que não pode ser uma boa o vasco virar empresa tantos outros clubes que viraram empresa se deram tão bem eu falei então tá bem ministra 10 aí ele parou no quarto evidentemente entre os quatro estavam o Manchester o Chelsea e estava o PSG aí eu falei pô você não conseguiu falar um quinto clube ele conseguiu quatro exemplos entre os quatro repito o Chelsea e o PSG aí eu falei pra ele olha dos quatro exemplos que você deu dois são compradores que eu diria que são compradores chamados investidores atípicos ou irracionais quem são os compradores ou investidores atípicos ou irracionais são aqueles que tem tanto mas tanto dinheiro que eles podem se dar o luxo de ter aquilo que eles quiserem do ponto de vista material no mundo então se o cara quiser comprar um quadro de da 20 que custa um bilhão de dólares ele vai comprar porque ele tem então ali a preocupação dele não é econômica ele não tá visando lucro necessariamente ele tá única e exclusivamente gastando o dinheiro que ele tem e ponto acabou esse é o perfil talvez de 0.3 0.2% dos potenciais investidores em futebol empresa no mundo 99.7 99.8% dos investidores não tem esse perfil 99.7 99.8% dos investidores em futebol empresa tem um perfil de visar única e exclusivamente o lucro e não aquilo ser uma diversão não aquilo ser uma instituição que ele tenha se apaixonado um lugar onde ele queira ter mais destaque do ponto de vista social por exemplo o Chelsea foi comprado por um bilionário russo chamado Abramovich o porquê que ele fez isso porque ele é russo e ele queria um lugar de destaque na sociedade britânica que é uma sociedade embora aberta embora aberta você vai a Londres é como se você estivesse em Nova York é o que se diz o melting pot é uma série de culturas diferentes convivendo ali mas que não se misturam muito os ingleses abrem as fronteiras mas não se misturam muito a sociedade britânica propriamente dita é muito com ela mesma os colégios as universidades ali é uma coisa fechada muito fechada entre eles e nesse particular nesse particular o Romano Abramovich resolve comprar um clube no bairro ou um dos bairros mais chiques de Londres pra que que ele quer isso? não é pra dar lucro é porque ele quer ser aceito naquela sociedade ele quer participar daquela sociedade da mesma maneira porque o sheik de tal lugar o sheik de outro lugar investe em Paris a cidade luz a cidade que recebe mais turistas no mundo porque ele é de uma cultura que tem uma série de situações no qual talvez seja uma maneira dele aliviar um pouco as críticas que ele sofre por fazer parte de uma cultura que tem uma série de situações que são criticadas mundo afora notadamente especificamente com relação ao direito das mulheres então a gente tem que entender esses movimentos como movimentos muito específicos e especiais que podem estar no nosso radar a muito longo prazo numa opção estratégica muito debatida muito aprofundada que talvez um dia a gente consiga se organizar de uma maneira tão apaixonante que um parceiro investidor desse perfil se apaixone pelo Vasco mas antes de mais nada nós mesmos vascaínos para isso acontecer temos que nos apaixonar por quem somos e da maneira como estamos não podemos nos apaixonar por quem somos no momento nos apaixonamos por quem fomos por quem somos hoje está difícil para todos os vascaínos por isso que eu vivo dizendo que nós temos que primeiro lugar nos organizar e aí volto porque comecei tudo isso em função da palavra que eu vi aí o Gustavo a quem eu saúdo comentando com vocês e as pessoas tem que entender o seguinte assim até para colaborar um pouco austeridade não é método de gestão isso é um equívoco você dizer que a sua gestão vai ser uma gestão fundada numa metodologia de austeridade isso é errado do ponto de vista da administração de empresas a austeridade ela é um indicador de performance ela não é método de gestão ela é um dos diversos indicadores de performance de gestão de recursos financeiros porque você tem gestão de recursos humanos você tem gestão de recursos de ativos você tem gestão de recursos materiais você tem gestão de recursos de vendas você tem gestão de recursos de compras você tem uma série de gestão de diversos recursos diferentes gestão de recursos tangíveis gestão de recursos intangíveis eu tenho eu tenho uma série de gestão de recursos e cada tipo de gestão de um tipo diferente de recursos tem as suas ferramentas e as ferramentas utilizam a medir as ferramentas são utilizadas para ajudar a medir performance e para medir performance você tem aquilo que se chama indicadores de performance então a austeridade é apenas um tipo de indicador de performance quando você vai e fala do financial fair play por exemplo que existe na Europa existem duas regras básicas para o cumprimento do financial fair play o primeiro regra do financial fair play é a chamada NOP N-O-P o que que é N-O-P em inglês é uma sigla que diz non no no overdue payments o que que isso quer dizer que é um indicativo de performance de gestão financeira que não exista nenhum pagamento pago fora da data combinada esse é um primeiro indicativo um segundo indicativo de performance é uma outra regra chamada BE que é break even break even rules então através dessas duas regras BE e NOP você mede elas te indicam como está a sua performance financeira quando a gente vai olhar para o Vasco e aí você detecta que você tem uma crise financeira você verifica que nenhuma dessas duas regras estão sendo cumpridas o Vasco tem dificuldade de se manter break even inclusive o orçamento aprovado pelo conselho deliberativo para 2022 prevê um déficit de mais de 60 milhões de reais então nós estamos confessadamente não conseguindo manter a regra do break even e em segundo lugar nós isso aí é recorrente na história do Vasco nos últimos anos não conseguimos manter a regra do NOP que é no no é overdue payment no desculpa no overdue payment ou seja nenhum pagamento atrasado porque todos nós sabemos que o que mais nós temos aqui com relação aos nossos credores é que a gente não consegue cumprir estou vendo aí fazer um parênteses aqui que é gol do Vasco né passa empatou empatou gol de pênalti acho que o Vinícius tinha errado fez agora obrigado a você do aí que está avisando então gente eu acho o seguinte é quando você tem é uma gestão financeira que não cumpre o break even você pode até estudar essa gestão financeira para saber se o clube está sendo bem conduzido ou não porque o fato de você não estar break even não necessariamente é uma gestão financeira ruim porque pode ser que você tenha feito determinados aportes que não são contabilizados como receita para que esses aportes sejam transformados em investimentos exatamente para fazer o seu crescimento em receitas ao médio e longo prazo então não necessariamente você não estar break even significa uma crise ou um problema na sua gestão financeira mas quando você está NOPE ou seja quando você não está cumprindo os pagamentos em dia com certeza absoluta você está em crise financeira e aí na crise financeira a austeridade ela vai ter que ser flexibilizada pela necessidade urgente de você fazer com que seus pagamentos as suas os seus compromissos anteriormente anteriormente acordados sejam cumpridos e para que você faça isso você precisa de aporte que é o problema do Vasco e esse aporte ele precisa um gestor qualquer diria o seguinte não o Vasco está ferrado mesmo por causa do passado é o que todo mundo fala sempre mas a gente tem que partir de um outro degrau acima disso já sabemos que o Vasco está ferrado por causa do passado e agora como é que a gente conserta isso a gente para consertar isso precisa de investimento em primeiro lugar para consertar o nosso caixa que anda negativo há muitos anos e em segundo lugar para investir num crescimento que gere valor e o valor ele está onde? ele está nos nossos ativos que são muito valiosos quando você olha para a saúde financeira de um clube como um todo como você olha assim para a saúde mais do que isso para a saúde econômica de um clube como um todo e você olha para o Vasco o que você vê? você vê e quando você olha para a saúde econômica de um clube você tem que olhar para duas variáveis caixa e valor então você olha e vê o caixa lá embaixo e o valor lá em cima e eu diria o seguinte o caixa é oxigênio o valor é estoque de comida você para sobreviver na sua vida inteira você precisa comer né? então um Vasco tem um estoque de comida vamos dizer assim suficiente para todos os vascaínos viverem a vida toda felizes bem alimentados por quê? porque o Vasco tem muito valor mas no momento o Vasco tem um caixa baixo ou seja falta ar e sem ar você morre em menos de dois minutos quanto tempo você consegue ficar embaixo da piscina com o nariz tampado Thiago? ah uns uns três minutos então você consegue viver três minutos sem ar e você Sérgio? menos bem menos que isso acho que é menos se eu conseguir um minuto e meio eu estou bem demais mas vocês estão entendendo a diferença? uma coisa uma coisa é o caixa outra coisa é o valor qual é o grande problema do Vasco? é caixa só que quando você olha para o valor o Vasco tem mais valor ou o mesmo valor que as maiores instituições desportivas brasileiras por isso que quantos jogadores saem de graça se você pegar por exemplo uma comparação entre nós e o rival eu diria assim do ponto de vista econômico e tirando o fato de que eu seja um vascaíno apaixonado que detesta o rival e não faço questão nenhuma de dizer que simpatizo porque não simpatizo pelo contrário é antipatizo com força o nosso valor é incomensuravelmente maior do que o rival eu já fiz essa pergunta em uma outra oportunidade que você estava com o Leão e lembro a vocês que apenas 12% dos clubes europeus de primeira divisão tem estádio próprio apenas 26% dos clubes europeus de primeira divisão tem centro de treinamento próprio quando você olha para o rival ele não está nesse percentual dos que tem estádio próprio ele está num percentual de quem utiliza um estado que pertence ao estado um estádio que pertence ao estado diferente do Vasco então o que eu quero dizer com isso existe uma diferença muito grande entre uma gestão administrativa conservadora que olha única e exclusivamente para os balanços especialmente para os relatórios de cash flow tentando fazer de qualquer maneira que a instituição tenha superávit esta é uma maneira tradicional e ultrapassada de administrar quando você vai para o mundo da tecnologia por exemplo que é infestado de grandes startups nós temos inúmeros exemplos de startups que foram compradas por bilhões de dólares sem nunca ter dado lucro na vida por quê porque a administração mudou e deixou de ser uma administração conservadora de olhar os relatórios de cash flow para ver se existe déficit ou superávit e passou a ser uma gestão de equity o que é uma gestão de equity é aquela que busca aumentar o potencial do valor da instituição e por isso elas são vendidas muitas vezes por preços incríveis sem nunca ter dado lucro estão entendendo a diferença e esse e esse caminho e essa reflexão é que é importante para o Vasco ainda entender em primeiro lugar por que que não é para o Vasco virar empresa neste momento porque o Vasco é um clube cujo valor é um dos maiores do mundo mas que tem um problema crônico crônico de caixa ou seja o Vasco tem estoque de comida para dar e vender mas falta oxigênio e para você conseguir oxigênio você precisa de um aporte mas para conseguir esse aporte não precisa ser vendendo ativos porque exatamente os ativos que são o maior valor quando você pega por exemplo o salário de um Cristiano Ronaldo para vocês terem uma ideia o Cristiano Ronaldo ganha algo em torno de 16 milhões de reais por mês existem clubes com folha de 20 milhões reais que poderiam optar em ter o Cristiano Ronaldo mais 10 no Brasil o que eu estou querendo dizer com isso é que muitas muitas vezes você para crescer precisa investir e investir irá significar você aumentar a coluna da despesa porém quando você faz isso você também aumenta a coluna da receita fazer com competência sim você também aumenta a coluna da receita vou dar um dado para vocês os 10 clubes de maior receita do mundo são os 10 clubes com maior despesa do mundo essa é uma outra reflexão só que evidentemente como você bem chamou a atenção você tem que fazer isso com critério com competência com matemática com modelagem com análise com gestão com responsabilidade com responsabilidade ou seja a austeridade estará aí também a austeridade não é gastar pouco a austeridade é um indicador de performance se você está gastando mais do que ganha e que é natural que exista em qualquer tipo de administração mas não pode ser colocada como método de gestão método de gestão tem que ser um pensar estratégico calculado por exemplo chegar à conclusão que nós vamos vender um ativo do Vasco seja ele qual for no caso está se falando do futebol isso tinha que ser a conclusão de um planejamento estratégico de 3 a 5 anos isso não pode ser uma decisão tomada pelo simples falta pelo simples fato de que está faltando caixa no momento isso não pode ser uma decisão porque falta caixa ah falta caixa então faz o que então vende o ativo vende o que ativo a única coisa que a gente tem hoje mais importante aqui que tem liquidez é o futebol então vende isso porra peraí como assim então nós estamos colocando isso dessa maneira para que as pessoas possam refletir com mais dados mais dados se você pega lá o clube e bota um cristiano ronaldo no clube por exemplo estou dizendo que é isso que a gente vai fazer pelo amor de Deus daqui a pouco vamos estar dizendo que é o cristiano ronaldo mas vamos pensar como um exercício o que vocês acham que isso pode significar em termos de receitas de novas receitas então nós temos que ter um pensamento mais corajoso infelizmente o Vasco está sendo administrado por pessoas que tem medo medo e o Vasco precisa voltar a ser administrado por pessoas que tem coragem coragem de tomar decisões importantes coragem de proteger o que é nosso contra tudo e contra todos e de fazer as coisas acontecerem e de respeitar a vontade do torcedor porque com todo o respeito ao nosso amigo que aqui esteve e já vimos isso lá inclusive do Alexandre Pássaro quando assumiu no Vasco nós não somos e não queremos ser o América Mineiro se para o América Mineiro a metodologia é uma parabéns para eles qual foi o título nacional de grande expressão que o América Mineiro ganhou sul-americano qual foi o título de expressão que o América Mineiro ganhou intercontinental mundial então lembremos de quem nós somos pelo amor de Deus o América tem a receita que é boa para ele a América somos o Vasco temos uma família cuja quantidade de membros da nossa família é maior do que a população de 77 países do mundo temos uma família que homenageia um português famoso histórico na história de Portugal e a nossa família hoje é maior do que a população daquele país então temos que voltar a pensar grande voltar a ter coragem parar de administrar o clube com medo medo e passar olhar no espelho lembrar de quem somos e entender que a vontade do Vascaíno precisa ser respeitada e qual é a vontade do Vascaíno é ter um time forte competitivo que dispute títulos e não mintam para os vascaínos que isso vai acontecer pelo fato de que a gente vai passar a ser organizado como SAF porque a esmagadora maioria dos clubes que assim se organizaram não disputam títulos e mesmo aqueles comprados por esses investimentos investidores atípicos ou irracionais mesmo esses com todo o dinheiro que jorra ali ainda não conseguiram grandes êxitos o Chelsea demorou oito anos para ser campeão depois que o Raman entrou o PSG está até hoje tentando ganhar uma Champions League não conseguiu ainda o que faz um clube ser campeão não é só dinheiro é todos os seus integrantes toda a sua torcida está hermanada em quais são seus valores em saber qual é a direção em entender qual é a visão em ter orgulho de ser quem é hoje entramos em campo e nossos torcedores vão para a arquibancada e para as sociais sem esse sentimento sem essa autoestima isso evidentemente reflete também no time reflete em todos os setores nós temos exemplos de jogadores que estavam mal no Vasco saem e vão bem o Vasco precisa ser novamente organizado até do ponto de vista ideológico não ideológico do ponto de vista de alguma ideologia política mas ideológico do ponto de vista enquanto abraça seus valores seus símbolos seus ativos sua torcida o Vasco precisa voltar a ser democrático o Vasco precisa voltar a respeitar o seu torcedor a entender qual é a vontade do seu torcedor a parar de dar de autoridade com relação ao seu torcedor o presidente do Vasco não pode ser autoridade o presidente do Vasco tem que ser um servidor o espírito do presidente do Vasco é de servir e não de mandar fazer o que quer então eu acho muito importante Thiago me desculpa se me alonguei demais fazer essas considerações para que todos possam refletir nesses assuntos todos que estão sendo debatidos eu acho realmente muito importante a gente levar em consideração esses dados e espero que dessa maneira eu possa estar contribuindo de alguma maneira com algum tipo de informação que possa efetivamente mexer aí com a reflexão do nosso quadro social dos nossos grandes benemetes e benemetes que temos aqui o Sérgio os representando de alguma maneira que a gente possa tocar o coração inclusive dos conselheiros que lá estão eu tenho certeza absoluta que existem muitos conselheiros que hoje estão no Vasco que precisam se despir um pouco dessa carapuça roxa ou amarela e voltar a vestir o preto com a faixa diagonal branca e a cruz de Cristo nós precisamos dar uma pausa em toda essa intervenção que está sendo feita no Vasco para que a gente possa retomar o caminho das glórias que não vai ser através de tratorar a vontade do torcedor e tratorar a vontade do quadro social se o plano desta gestão de alguma maneira sempre foi vender o clube embora não tenha dito isso em campanha tenha dito exatamente o contrário eu acabei de postar no meu story no Instagram um vídeo do Jorge Salgado dizendo falando diversas razões do porquê que não compactuaria do Vasco se tornar clube empresa e uma das razões que ele apresenta é que isso seria para clubes que tivessem torcida pequena eu fiz um vídeo para o Vasco então o que mudou o fato de ele ter colocado dinheiro no Vasco e estar com medo de de repente não ser pago será que esse dinheiro é dele mesmo e se for eu lhe digo tudo bem se esse é o preço nós pagamos a única coisa que nós queremos é que o Vasco seja resultado da vontade dos vascaínos e não da vontade de meia dúzia de pessoas que tomaram o poder seja lá da maneira que tenha sido não estou aqui para discutir a legitimidade no meu modo de ver com todo o respeito foi ilegítimo porém tenha sido ilegítimo ou não o Vasco é dos vascaínos jamais poderia ser conjecturada esta hipótese sem consulta ao quadro social porque o nosso estatuto diz quem nós somos qual é a forma de organização do nosso clube o Vasco não está à venda e não pode estar à venda porque seu estatuto estabelece que o Vasco é uma associação civil sem finalidade lucrativa para se conjecturar esta hipótese ir ao mercado buscar esse tipo de solução que não cabe no Vasco hoje precisa de autorização do quadro social sob pena de se estar agindo de forma ditatorial antidemocrática porque o clube pertence aos sócios como qualquer clube em qualquer lugar no mundo que é organizado através de uma associação civil sem finalidade lucrativa e eu peço em nome aqui aproveito o Sérgio desculpa Sérgio por estar te usando então nesse momento peço a você que por gentileza compartilhe isso com todo o conselho de beneméritos que é o guardião dos ativos do Vasco das propriedades do Vasco e o futebol é um ativo do Vasco e não se pode sequer conjecturar sem autorização do quadro social não pode é alteração estatutária simples porque dispositivos do nosso estatuto estabelece como nós somos organizados através da livre vontade soberana dos associados se a vontade dos associados se modificar através do voto em uma assembleia geral extraordinária marcada para este fim aí nós temos uma outra situação e concordando ou não concordando deveríamos acatar porque a assembleia é soberana mas o Jorge Salgado não é soberano mesmo ele se entendendo ser Carlos Fonseca não é soberano soberano são os sócios do clube de regatas Vasco da Gama organizados em uma assembleia geral extraordinária para a finalidade específica soberana é a torcida do Vasco que não quer isso na sua maioria mas se vocês por conta de serem incompetentes na captação de recursos pelo fato de que prometeram algo que não conseguiram cumprir ou que talvez jamais tivessem como cumprir o que os faz piores vocês não tem autoridade para falar em nome de todo o quadro social vocês numa assembleia geral extraordinária tem única e exclusivamente um voto de cada vocês não são mais nem menos do que qualquer outro sócio do Vasco na votação numa assembleia geral extraordinária então recolham-se a sua insignificância e senhores beneméritos e grandes beneméritos aproveitem a oportunidade para mostrar a torcida do Vasco quem vocês são guardiões das propriedades do Vasco guardiões do patrimônio do clube de regatas Vasco da Gama não permitam mais que esse assunto continue no Vasco enquanto não houver autorização de uma assembleia geral extraordinária para este fim específico porque os sócios não autorizaram ninguém a dizer que existe a possibilidade do futebol do Vasco ser vendido porque somos todos sócios de uma associação civil sem finalidade lucrativa como diz o nosso estatuto e vocês não são ninguém para fazer algo diferente daquilo que diz o nosso estatuto ninguém o voto de vocês é o mesmo voto de qualquer vascaíno que faça parte do quadro social tomem vergonha na pulpa da cara de vocês vendam o apartamento de vocês vendam o sítio de vocês vendam a casa de vocês vendam a puta que pariu que vocês quiserem mas para vender o Vasco precisa de autorização dos sócios e até para colocar em venda e até para oferecer ao mercado vocês não tem autoridade de ir ao mercado cogitar a possibilidade de venda do Vasco sem autorização do quadro social e está na hora dos beneméritos e grandes beneméritos do Vasco também sair da cadeira e agir dentro do conselho de beneméritos para mostrar que se é isso que a diretoria administrativa quer então tem que consultar a Assembleia Geral Extraordinária e se tiverem aí sim legitimado pelos sócios a fazê-lo que o façam da melhor maneira possível de maneira transparente de maneira clara que saibamos que quem está comprando não é nenhum interesse do rival que saibamos que quem está comprando não é nenhum interesse da Globo que saibamos que não estão sendo trocadas dívidas de gestores do clube e de presidentes de poderes do clube por cotas de termos certeza absoluta que dívidas de empresários de futebol não estão sendo trocadas por cotas de que a melhor oferta será a vencedora de que podemos ter certeza de que a valuation do Vasco está sendo feita de maneira honesta e não para fazer alguém ganhar seis ou sete vezes mais em cinco anos na modelagem financeira do projeto somamos colocamos o Vasco em sete anos com uma receita de um bilhão e duzentos milhões por ano o que significaria um preço para o Vasco de oito bilhões e quatrocentos milhões ou pelo menos de no mínimo seis ou cinco bilhões ou seja vai entregar por seiscentos ou milhões ou por um bi para vender por cinco ou seis daqui a quatro ou cinco anos porque repito o caixa está baixo eu entendo esse é um problema esse é um problema precisa ser resolvido compartilho com todos essa preocupação mas quem disse que a única maneira de resolver é vendendo ativos me coloquem no clube e não preciso pedir a saída de ninguém todo mundo que for lá voluntário pode continuar agora quero carta branca para trazer pessoas que possam ajudar parceiros que possam ajudar todo mundo que for remunerado no clube quero carta branca para poder ter autonomia de mudar não precisa mudar voluntário nenhum o VP de marketing pode continuar sendo que é o VP financeiro preciso de mudar nenhum voluntário me coloquem um ano no clube um ano e vejam como eu vou entregar o clube no final do ano que vem não preciso ser presidente não preciso ter cargo nenhum o bem carta branca para agir dentro do Vasco e eu vou mostrar a todos vocês no final do ano que nós estaremos de volta a série A do futebol brasileiro estaremos de volta a ter credibilidade no futebol nacional estaremos de volta a ser o Vasco que nós conhecemos e para aqueles que dizem que é eleitoral me desculpe eu ganhei a eleição você ficou em terceiro lugar e se continuar agindo da maneira como está agindo em uma próxima eleição não sei nem que votos que você vai ter e eu não devia nem estar te dando tanta atenção porque quando eu te dou atenção eu te dou audiência coisa que você não tem mais você tem que ir a público agora gravado com chat fechado coisa que eu nunca corre do torcedor corre do torcedor coisa que eu nunca fiz e outra coisa quando fala parece uma criança gritando eu ouço você falando eu lembro aqui do João Pedro com 14 anos ninguém quer uma criança dirigindo o Vasco as pessoas querem um homem uma pessoa capaz de resolver os problemas do Vasco isso que o vascaíno quer e precisa então Tiago e Sérgio me desculpem eu espero que desta maneira esteja tudo muito claro e que a gente possa ter um Vasco dois vascaínos se vocês continuarem com essa arrogância com essa prepotência com essa mínima falta de humildade cooperação de colocar o Vasco acima de tudo e de todos que proponham vender para os vascaínos primeiro veja primeiro quanto que o vascaíno paga porque o vascaíno de verdade sabe o valor do Vasco façam como fez o Real Betis que vendeu 30% mas não é debênture de pedir dinheiro emprestado para o Vasco caindo não é de ação principal que vendeu o Real Betis 30% para os seus torcedores e com isso reformou o seu estádio e com isso está bombando em termos de administração ter um dos estádios mais bonitos da Espanha vindo para o torcedor primeiro ah não tem jeito não vou aceitar esse cara vir para cá tá bom lamento não é a melhor alternativa para o clube na minha opinião fazer esse caminho mas se o fizerem por teimosia por ignorância seja pelo que for sejam homens de abrir primeiro prioritariamente para o torcedor do Vasco comprar e depois pense em entregar para algum parente para algum laranja para algum amigo ou até para alguém honestamente que talvez jamais vai ter o mesmo interesse o mesmo tesão de fazer o Vasco acontecer como os vascaínos terão deixa o o Frias eu sei que ele quer fazer alguma observação a respeito de toda essa essa acertação do Levin né ficou bem claro é e a gente sabe que quem está lá não está agindo de boa fé né os interesses são pessoais eu só quero agradecer a todos que ficaram outros que voltaram lembrar que o jogo estava no intervalo voltou está no segundo termo ainda está um a um Frias você pode se quiser fazer alguma consideração faça né o primeiro ponto importante dessa explanação na minha opinião é essa reversão que fica muito clara de quem deveria estar discutindo inicialmente esse assunto que é o quadro social do Vasco foi muito bem colocado porque o que está acontecendo nesse momento os dirigentes do Vasco os gestores do Vasco eles estão levando o torcedor do Vasco ao desespero pela péssima performance esportiva pelo orçamento que se mostra cada vez mais baixo com menos condição de fazer com que o Vasco almeje alguma coisa vão para uma reunião de orçamento e dizem que o objetivo do Vasco no campeonato carioca é chegar a semifinal como se em algum momento da história do Vasco o objetivo do campeonato carioca fosse esse e levam o torcedor a uma situação de que ele não veja mais jeito agora vocês vão para o Magé agora se não tiver Magé tiver tudo e eles jogam com isso de uma maneira absolutamente torpe porque eles jogam com a temperatura do torcedor do Vasco para ver se em algum momento com algum anúncio com alguns meios de comunicação dando a eles respaldo eles conseguem convencer o torcedor do Vasco o que me estarrece quando eu vejo nas mídias sociais e nos chamados influenciadores digitais eu posso garantir posso garantir que desses influenciadores 80% são contra a venda do Vasco só que os interesses de muitos é o de não colidir com aquilo que nas mídias sociais ah vamos vender porque aí porque discurso 20 anos e aí eles acabam sucumbindo e não põem para fora com coragem a ideia que eles têm a respeito do absurdo que é a venda porque qualquer pessoa que minimamente capaz não pode considerar que uma gestão que primeiro entra dizendo que não que abomina a história da venda isso é o primeiro ponto tem a pior performance esportiva da história do Vasco no futebol isso eu posso garantir é a pior performance esportiva desde que o Vasco lá em 1922 subiu para a primeira divisão e no meio disso no dia seguinte a pior performance o que ela passa para o público eu vou vender então é claro que é uma é uma solução que é dada para levar o torcedor do Vasco a achar que não tem outro esse é um ponto muito importante para ser colocado e que foi muito bem mencionado sobre essa inversão primeiro o quadro social do Vasco tem de ser consultado para depois outros poderes do Vasco etc queiram discutir a segunda questão é a pressa não tem razão que dê qualquer tipo de justificativa para essa pressa eu tenho que fazer em fevereiro eu tenho que fazer em janeiro eu tenho que fazer em março o que aconteceu no conselho de Benemédio que da minha opinião foi um primeiro passo o conselho de Benemédio ele foi pressionado com a presença do Carlos Roberto Osório na reunião no próprio conselho ele foi pressionado a ponto de se dizer que nós diretoria do Vasco ele diretoria do Vasco nós queremos trazer para o conselho de Benemédio a necessidade da SAF no que foi freado pelo discurso inicialmente do Luiz Manuel Fernandes dizendo o seguinte olha só eu tenho 10 perguntas básicas para nós começarmos a pensar em ter um projeto para discutir esse projeto sobre SAF depois e isso é de suma importância o grande Benemédio Itamar Ribeiro de Carvalho como você tinha assuntos gerais naquela reunião do conselho ele chama ao presidente do conselho de Benemédio uma hipótese de uma votação para que um projeto que é de conhecimento público até porque ele foi publicizado dessa maneira que ele pudesse ser apresentado por um associado do clube que no caso é o que está aqui o Luiz Roberto Levenciano e mostrar o seguinte que há outra solução ou que existem outras soluções na hora em que ele acaba a fala que o Itamar Ribeiro de Carvalho acaba a fala o Carlos Roberto Osório a primeira coisa que ele diz é o seguinte não precisa o projeto está na mesa da diretoria do Vasco porque o Adriano Mendes teve uma conversa com o Luiz Roberto Levenciano e então já está lá está lá e não tem nada a ser falado de lá para cá esse é o primeiro ponto e o segundo ponto nós tivemos a preocupação de falar com o presidente do conselho de Benemédio e ele no final das contas ele fez isso dizer olha o que o conselho de Benemédio tem que passar para o público vascaíno para o quadro social vascaíno e para o torcedor vascaíno é que ele não está fechado em copas que ele pode ouvir associados do Vasco que tenham a solução ou uma possibilidade de solução para o Vasco e daí veio a fala do Antônio Pires Peralta no final da reunião dizendo exatamente isso que está aberto agora entre estar aberto e concretizar ainda existe uma distância que precisa ser diminuída nós precisamos no momento de grande discussão interna no Vasco que seja apresentado de fato um outro uma outra alternativa para que as pessoas debatam discutam critiquem desconfiem queiram mais embasamento mas que isso isso venha para a pauta de discussão interna no Vasco porque isso não está na pauta de discussão da direção do Vasco que segundo o Carlos Alberto está lá com o projeto está lá com o projeto e usou o projeto para quê? Para colorir? Então a verdade é o seguinte você tem hoje uma alternativa eu canso de dizer isso ou não me canso de dizer isso porque felizmente o Vasco tem uma alternativa e essa alternativa ela precisa ser debatida nós não podemos nós não podemos continuar com esse debate o debate do projeto somamos em relação ao quadro social é com uma parte dizendo assim esse projeto é maravilhoso e a outra parte diz isso é lunático porque as pessoas não debatem as pessoas têm que entender por que alguém está dizendo que é maravilhoso porque tem isso tem aquilo por que alguém está dizendo que é lunático porque não entendeu porque acha que é aquilo ali então isso precisa vir a pú então esse é um dos fundamentos e aí eu queria falar sobre a questão da coragem que foi colocada em determinado momento pelo Luiz Roberto Nemiciar o Vasco ele ao longo da sua história as coisas que deram certo ou aquilo que se tentou fazer para dar certo por exemplo quando o Vasco contratou o Tostão não deu certo foi uma tentativa corajosa mas quando o Vasco contratou o Edmundo deu certo a grande questão é a seguinte o que você traz quando você toma uma atitude corajosa você tem que trazer para o torcedor o seguinte se eu vou trazer um jogador por exemplo o caso do Hulk específico que o próprio Levenciano falou no início do ano de 2020 olha eu tenho condição estou fazendo contato ah mas é isso é um absurdo não vai acontecer de jeito nenhum como é que terminou o ano de 2021 com o Atlético Mineiro campeão brasileiro com o Hulk então quando você busca alguma coisa você tem que enxergar o seguinte eu estou buscando simplesmente aqui porque eu quero o que vender camisa eu quero ganhar o título eu quero ser campeão porque hoje no futebol diferentemente do futebol dos anos 90 80 70 você ganha um campeonato você fica numa boa posição o Atlético Mineiro ganhou mais de 160 milhões de reais pelas posições que ele teve no ano então essa questão da coragem é você poder fazer com que você tenha uma ideia do que você pode atingir do que você pode chegar baseado em ações que de fato em tese não sejam as mais austeras entre aspas as mais seguras entre aspas e o futebol ele é assim você consegue obter conquistas obter títulos com ações corajosas porque senão você fica no M&M e não vai a lugar nenhum você agora é claro não é fazer sem sem nenhum critério não é fazer jogado mas se você fizer lastreado se você fizer com grupo organizado com gente que entenda daquilo claro que você tem grandes possibilidades de sucesso e o Vasco é um primor nisso o Vasco teve uma verba que entrou no final do século passado entrou lá o dinheiro do Bank of Américas o Vasco em quatro anos conquistou seis títulos sendo que quatro entre nacionais e internacionais isso mostra que o clube o Flamengo por exemplo começou a ganhar mais dinheiro com os outros em 2011 ele foi ser campeão em 2019 demorou oito anos então o Vasco tem historicamente essa característica historicamente essa possibilidade agora você tem que ter gente lá dentro que conheça que tenha profissionais gabaritados e que tenha caminhos para prosseguir eu particularmente digo isso com a maior tranquilidade digo na frente como digo várias vezes já falei em muitas lives eu não conhecia o projeto eu sou uma testemunha eu não conhecia eu encontrei com o Luiz Roberto no escritório dele ele falou Sérgio eu vou te passar o projeto para você ler eu peguei o projeto mas eu não li como se fosse história em quadrinho eu li durante dois meses com a maior tranquilidade parcimônia estudando vendo é altamente viável é corajoso é é ousado é mas é do tamanho do Vasco não é um projeto menor que o Vasco menor do que a capacidade do Vasco e ele tem sim sustentáculo em as coisas acontecendo como se imagina quem fez o projeto então nós temos que dar oportunidade à instituição o clube de regatas Vasco da Gama para que isso venha através das pessoas que tenham capacidade que ela que isso venha a ser sustentáculo para o Vasco nos próximos anos é uma virada de chave sim e está falando aqui quem foi candidato a presidente quem não tinha lido o projeto e que tinha questionamento de ordem política de outras mas que no momento em que viu não precisa ver mais alguma coisa se aparecer alguma coisa muito melhor ok mas do que eu vi no Vasco até hoje nos últimos anos não há comparação isso precisa ficar claro e isso precisa vir para debate vamos parar com esse debate bobo com essa coisa boba é isso é aquilo é fulano vamos olhar para o projeto e observar se esse projeto é ou não é o futuro do Vasco e eu espero que assim seja bom e legal que as pessoas que criticam nunca pontuam o motivo pelo qual elas rejeitam o projeto isso não é viável isso aqui não vai acontecer elas falam de uma maneira rasa superficial só atacam principalmente sem conhecer e aí a gente vê que o Vasco não é o objeto o Vasco não está em primeiro plano para essas pessoas gente eu vou agradecer a live 2 horas e 37 minutos de live uma galera assistindo aqui segue o jogo 1x1 vamos torcer para virar porque senão a gente vai para o empate eu queria só para o Levem encerrar está rolando um apelo para o Moussa eu vi uma mensagem do senhor José Luiz mandar um abraço grande José Luiz o homem do WhatsApp ele está sempre falando com os grupos falando com as pessoas e é um cara e é um cara que é um cara que era que não acreditava que era contra sei lá de certa forma era um desses que tacavam pedra na situação do projeto de São Mãos porque ele apoiava ele apoiava o Jorge Salgado mesmo não tendo votado no Jorge Salgado mas depois com o resultado acho que acho que o torcedor ele tinha que ter essa conscientização pô peraí eu não apoiei o cara eu apoiei esse aqui mas olha o que aconteceu com o Vasco não tem a mínima condição de eu continuar acreditando nisso ou que o Ju a sempre Vasco que é mais do mesmo vai fazer o Vasco sair dessa situação terrível então ele é um dos casos que mudou o posicionamento e hoje luta nos bastidores firmemente para que o Moussa retire aquela ação que está na justiça lá que ele acha que bom isso aí foi o Leve que falou em algumas lives já que tirando essa ação cai ali a liminar que mantém o Salgado presidente do Vasco então mandar um alô para o senhor José Luiz e queria que o Leve falasse um pouco a respeito dessa mensagem que o Moussa falou que retornou a ele falou que viu sobre esse assunto e que estava buscando uma maneira de conversar contigo eu acho isso importante porque de repente o diálogo a gente criticou muito o Moussa lógico a gente está muito ferido com tudo que aconteceu no Vasco não é para menos mas é como você falou no fundo ele é um vascaíno com manos de dedicação e bom se tiver uma consciência ainda ali algum amor pelo clube ou pelo vascaíno ele vai ouvir esse apelo que é muito importante né Leve Tiago em primeiro lugar eu queria dizer que eu tenho uma simpatia muito grande pelo Moussa eu não conheço ainda pessoalmente de ter tido a oportunidade de conversar não sei em contos rápidos ali no restaurante do Arturo nas sociais mas eu tenho uma simpatia pela figura do Moussa é um senhor de mais de 80 anos bastante lúcido bastante inteligente e eu torço para que que ele e outros vascaínos assim o Sérgio fez um depoimento aqui que eu julgo ser um depoimento de enorme valor né o Sérgio era meu concorrente à presidência e e e desde que percebeu o que aconteceu nas eleições o Sérgio passou a defender não a mim mas a defender a institucionalidade o estatuto né a tudo aquilo que a gente prega que o Vasco tem que ser então eu acho que a gente tem que apelar sim nesse momento para todos os vascaínos e quanto mais importante o vascaíno for nós temos que tentar tocar o coração de cada um porque o Vasco não está bem gente eu acho eu acho assim como você falou no início da figura lá que esteve no outro canal ontem sei lá eu acho que ele está fora de tom fora de hora a hora agora seria o contrário o movimento agora seria um de todos conversarem com todos em busca de soluções para o Vasco o Vasco está afundando as pessoas ainda querem brigar as pessoas ainda querem provocar umas às outras ainda querem implicar ainda querem chamar pra Rinha por essa altura do campeonato o Vasco foi quinto lugar no campeonato carioca no passado foi décimo lugar na série B série B o Vasco teve 16 derrotas na série B em 38 partidas é muito mais do que o máximo que a gente já teve de coisa ruim na nossa vida o máximo que a gente já tinha tido de derrota numa série B se não me falha a memória foram 6 derrotas nós tivemos 16 derrotas e ainda está nessa de ficar provocando de ficar querendo me usar como escada porque perdeu a popularidade pelo amor de Deus entendeu cada um tem a popularidade que tem alta ou baixa em função das suas atitudes o povo está aí para julgar o torcedor está julgando e avaliando de acordo com aquilo que ele vê com aquilo que ele ouve com aquilo que ele percebe da sinceridade com aquilo que ele vê de atitude entendeu não sou eu que o julgo não sou eu que julgo o Salgado não sou eu que julgo o Sérgio não sou eu que julgo o Campelo são as nossas próprias atitudes que nos julgam é como eu digo para o meu filho aqui de 14 anos meu querido causa e consequência tudo na vida é isso causa e consequência então eu entendo que as pessoas possam ter ficado chateadas com o Moussa em função das escolhas que ele fez mas assim o Moussa hoje é uma pessoa que pode ajudar muito o Vascaíno e eu estou tentando ver se eu toco o coração dele vascaíno no sentido dele entender que ele pode resgatar o Vasco dos sonhos de todos os vascaínos porque com certeza absoluta você pode ter até alguma dúvida que se o Vasco do Somamos será mas você não tem mais dúvida nenhuma acho que nenhum vascaíno tem dúvida nenhuma de que esse não é o Vasco que queremos se o Vasco do Somamos será ou não será é algo que eu vou ter que colocar em prática e trabalhar para fazer ser então eu ainda mereço uma oportunidade para que as pessoas possam chegar e dizer que sim ou que não agora com certeza absoluta eu acho que está mais do que comprovado que este Vasco que nós estamos vendo não é o Vasco que queremos não é possível que algum vascaíno de sã consciência esteja feliz com esse Vasco por isso o meu apelo o Thiago é para o Moussa é para os grandes Benemedes e para os Benemedes aproveitando aí a participação do Sérgio na live o meu apelo é para os conselheiros da Mais Vasco e da Sempre Vasco também porque nós não podemos achar que Mais Vasco ou Sempre Vasco é um ente ali é uma frente duas frentes no qual ali também existem vascaínos será que todos os vascaínos que integram essas frentes estão felizes e seguros de que nós estamos no caminho certo será que hoje essas pessoas que falam em nome delas estão autorizadas a falar o que estão falando realmente será que isso é um consenso dentro desses vascaínos não vou nem falar dentro desses grupos mas dentro desses vascaínos há um consenso de que é esse o melhor caminho então eu eu estou aqui ô Thiago usando do máximo que eu posso de penetração nos meios sociais no sentido de chamar a atenção de todos os vascaínos que aqui já não se mais trata de uma disputa política aqui se trata de a gente fazer o que pudermos todos nós para que o vasco volte a ser vencedor por nós pelos nossos parentes pelos nossos filhos pelos nossos netos pelas nossas filhas pelas nossas netas pelas crianças pelas crianças pelos idosos que talvez já estejam numa idade avançada que não poderão mais esperar tanto tempo para comemorar um título então é por toda a família vascaína e aí se o Moussa der a abertura da gente ter um diálogo um debate eu o farei com o maior respeito do mundo e vejo já que as pessoas em vez de virem nisso uma oportunidade já tem gente lá nos grupos argumentando e brigando não mas se renunciar ainda tem isso cara não que o Otto é que seria legítimo como assim nós estamos falando da eleição de 2020 Otto nem eleito estava Otto é competente para quaisquer processos eleitorais a partir da sua eleição em diante ele não tem qualquer competência para lidar com atos eleitorais anteriores ao seu mandato onde o ponto que as pessoas chegam de mentir para o torcedor e de bancar tais mentiras única e exclusivamente por conta de proteger cargos políticos de conselheiros nós paramos já de pensar nos cargos e pensemos no Vasco parece um bando de urubu me perdoem aí até a analogia com o rival numa carniça o Vasco está virando uma carniça mas as pessoas estão ali querendo pegar ainda um pedacinho de carne morta o que é isso? o Vasco repito tem um problema financeiro de caixa esse problema é crônico esse problema faz os gestores do Vasco usar de caixa 2 esse problema faz os gestores do Vasco ter que arrumar em dinheiro com fontes próximas essas fontes próximas dão e cobram de alguma maneira seja por cargo seja por penetração seja por influência seja por juros não importa o Vasco é conduzido dessa forma há muito tempo nós precisamos sim unir esforço para corrigir o problema do caixa resolvido o problema do caixa o Vasco tem valores repito que nosso rival maior não tem o nosso rival maior não tem ativos que nós temos não tem a torcida engajada como nós temos não tem estádio repito apenas 12% dos clubes de primeira divisão na Europa possuem estádio próprio olha onde o Vasco está a se arrumar a casa do caixa o Vasco está entre os maiores clubes do mundo sim porque tem ativos que poucos times do mundo tem percentualmente falando estatisticamente falando nós temos história que nenhum outro tem nós temos glórias nós temos tradições nós temos história nós somos um clube que é para estar sempre no topo só que nós precisamos de um pouco mais de ousadia porque infelizmente o sistema não foram só mais gestões que tivemos mais gestões que tivemos algumas podem ter contribuído para esse quadro ruim que nós estamos hoje mas eu prefiro ver que muitos dos nossos concorrentes foram favorecidos concorrentes com problemas financeiros parecidos com o nosso foram favorecidos porque traíram os outros clubes o nosso rival passou a ganhar mais da televisão porque preferiu trair os outros clubes trair os outros clubes quando a Globo ia perder o monopólio trair os outros clubes em troca de dinheiro de ganhar mais do que os outros e numa competição onde só um ganha isso é uma grande vantagem competitiva desigual injusta incorreta que precisa ser corrigida e aí ficam se gabando de altas gestões alta gestão é o Katzson mole faz alta gestão ganhando duas três quatro cinco vezes mais do que o rival nós ainda vamos voltar a enfrentar vocês de igual para igual aliás de igual para igual não porque nós não somos iguais a vocês nós somos muito melhores que vocês então nós ainda vamos voltar a enfrentar vocês sendo o Vasco que todo vascaíno acredita que o Vasco é e não esse Vasco que está sendo apequenado talvez até infelizmente maliciosamente de propósito para poder diminuir o preço e fazer algumas pessoas receberem aquilo que não não lhes é devido então eu apelo para todos os vascaínos inclusive o Mussa para que o Mussa reflita para que o Mussa pense no Vasco para que os grandes Benemedes e Benemedes pensem no Vasco e não nas suas articulações políticas se houver algum interesse econômico legítimo no jogo será pago nós não vamos desonrar ninguém nós queremos que todos os credores sejam pagos porque que poucos jogadores hoje querem vir para o Vasco porque o Vasco perdeu credibilidade porque o Vasco é conhecido como alguém que não paga não faz parte do projeto somamos descredibilizar mais o Vasco pelo contrário faz parte do projeto somamos fazer com que o Vasco tenha credibilidade interna e externa não faz parte do projeto somamos funcionários dependendo de lives dos youtubers que o fazem com muita solidariedade no final do ano para arrumar cestas de alimentos para o Natal deles faz parte do nosso projeto que todos sejam pagos religiosamente em dia e mais do que ser pago que saibam para que estão trabalhando que tenham melhores critérios de seleção para entrar no Vasco que trabalhem com dignidade com alegria a gente quer fazer a alegria voltar para São Januário você vai a São Januário hoje o ambiente é sombrio é escuro é triste as pessoas querem visitar virem de outro estado às vezes para tirar uma fotografia são proibidas a ter um acesso a um local onde elas possam fazer uma foto depois de viajar em tantas horas com a esperança de poder simplesmente tirar uma foto do clube que ama a gente quer um Vasco aberto um Vasco solidário um Vasco que abrace todos os vascaninos um Vasco que não tenha vergonha das suas raízes um Vasco cujos administradores estejam sim no bairro Vasco da Gama que busquem enaltecer o fato do bairro se chamar Vasco da Gama que estejam todo dia em São Januário e não em um lugar inventado que pertence a alguém do Vasco o Vasco precisa recuperar sua essência precisa fazer o torcedor voltar a acreditar de quem está lá está lá porque ama o Vasco e quer fazer o Vasco ser vencedor e não porque um dia emprestou dinheiro que não lhe foi pago e que agora quer tirar algum tipo de vantagem de receber esse dinheiro de volta como se fosse um investimento no mercado financeiro o Vasco precisa voltar a ser amado e ele é amado por todos mas todos estão muito tristes porque na verdade está faltando ele ser amado por quem está com a responsabilidade de tomar conta dele então o meu apelo Thiago é para o Moussa e para todos os vascaínos mesmo os aqueles que de alguma maneira apoiaram essa gestão mesmo aqueles como o Sérgio que não apoiou a minha candidatura mas que hoje está aí hermanado na luta por um Vasco melhor a luta tem que ser de todos nós e a luta tem que ser digna honesta nós temos que vencer a batalha de voltar a fazer o Vasco ser gigante como ele é na sua essência pela verdade não pela mentira não pela ironia não pela provocação não pelo descaso não pela autoridade não pelo autoritarismo mas sim porque todos nós temos um amor que nos une porque somos uma família e enquanto família se juntos estivermos seremos sempre o maior clube do mundo e o maior clube do mundo não está à venda porque uma venda do Vasco hoje só é boa para quem? para quem compra e para quem intermedia não é boa para quem vende nós estamos no bagaço estamos num momento ruim da nossa história vamos colocar o nosso Vasco no lugar onde ele merece Moussa pensa no Vasco Moussinha os filhos do Moussa os netos que também são vascarinos pensem no Vasco vocês aí que estão na Sempre Vasco pensem no Vasco grandes vascaínas que estão aí na gestão pensem no Vasco não permitam que façam isso que estão fazendo nós merecemos muito mais vocês podem não gostar de mim por alguma razão e eu peço desculpa por qualquer razão que faça vocês não gostarem de mim mas é meu papel e eu sinto isso no meu coração compartilhar uma mensagem para que nós todos possamos de uma vez por todas abraçar o Vasco e fazer um Vasco que orgulhe nossos filhos nossos filhos precisam continuar fazendo germinar a semente do que é ser vascaín vamos todos nos ajudar nessa estrada e nessa caminhada esse é o meu apelo Tiago para o Moussa e para todos os vascaínos obrigado pela oportunidade pelo carinho pela fraternidade obrigado ao Sérgio pelas palavras de apoio mais uma vez queria aqui externar minha admiração por você como vascaíno como grande vascaíno que você é eu não te conhecia e cada vez que te conheço mais fico mais feliz de poder ter a sua amizade você e as pessoas que te cercam você é um vascaíno obstinado que defende o Vasco com muita e muita cultura com muita inteligência e com muita fibra muito obrigado por existirem vascaínos assim ajudando o Vasco a voltar a ser Vasco e vou falar para cada vascaíno em tudo que é lugar do Brasil e do mundo só depende de nós depende de nós de mais ninguém é isso Tiago muito obrigado valeu valeu leve tudo isso desgasta para caramba também estou muito estressado cansado emocionalmente fisicamente é uma batalha diária e a gente às vezes pensa muito em desistir porque acaba trazendo isso para dentro de casa então a gente agora mesmo com o seu discurso eu fiquei muito emocionado porque estou muito cansado de tudo isso e a gente só queria o Vasco de volta só para o meu filho poder rir para o meu filho poder parar em frente à televisão e assistir porque hoje ele não faz isso mais para eu ter o orgulho de dizer para ele para ele conhecer o Vasco que um dia eu pude ver eu se um dia eu não estiver mais aqui eu pelo menos tiver felicidade de ver de experimentar de saber o que é o Vasco da Gama eu fico muito triste por uma geração de vascaínos que não que não fazem ideia do que é do que foi ou do que pode ser o Vasco Frias mais alguma alguma consideração vamos encerrar né sim eu vou eu vou me despedir dizendo que essa essa coincidência de filhos né todos nós temos filhos pequenos um pouquinho mais velho um pouquinho mais novo mas o que nós queremos é isso nós queremos que nós tenhamos o Vasco como nós vimos e nós sabemos que o Vasco tem esse potencial e queremos realmente que todos os torcedores do Vasco tenham a certeza da dimensão que o Vasco possui e que nós estejamos juntos todos para que o Vasco consiga reaver o que é ser Vasco para que todos os nossos filhos e lá no futuro netos tenham essa percepção e tenham essa história de Vasco que nós todos vivemos deixo um abraço aqui ao Gilberto Levenciano obrigado pelas palavras e dizer também que ele foi muito feliz nas dele a respeito de tudo que foi mencionado e também um abraço ao Tiago que é um grande guerreiro do dia a dia no Vasco e é cada vez com mais gente ligada a ele mais adeptos mais gente que o admira vamos ver se o Vasco faz o segundo gol no finalzinho e vou me despedir de todos vocês saudações vascaínas casaco valeu 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 tchau gente obrigado fiquem com Deus no fim de semana abençoado tchau r$ Tchau, tchau.